Instagram e Youtube Nessa live eu vou fazer tanto dúvidas de qual skate comprar e também a live em si Então pode mandar pergunta também, quem quiser, que nem a gente fez ontem De qual skate, qual shape, tanto skate montado quanto peça Que aí tá valendo já Salve Starol, salve LB, salve Santana, salve Ana Clara Salve todo mundo aí rapaziada Boa sorte a todos, começou, começou não? Acordei amanhã pensando na live que era 6 Pode responder uma coisa Ah, não, não, na live era de manhã não, na live era agora mesmo Galera aqui no Instagram, esqueci E aí Ellen, salve Breno, salve Renan Tem como acionar também, olha que legal Salve rapaziada E aí Jubis Nalvara, Anny, Malu, Marquis Italo, esse shape já é pro rolê de amanhã Pô, mas aí tem o frete né, até chegar aí pode demorar um pouquinho Tava aqui no TikTok também, quem quiser ver pelo TikTok aqui Conexão legal, beleza Ó, eu vou, pode mandar as dúvidas aí, quem tiver dúvida, boa noite Boa noite, rapaziada E que eu vou fazer o sorteio daqui a pouco E aí quem não participou também, quem tá vendo agora, mas não participou Só aí no Instagram participar, que tá rolando por lá, beleza? Salve, salve, vou ler aqui as perguntas, ver se tem alguma dúvida Que horas eu sorteio Que horas são agora? É daqui a 20 minutos praticamente 8 e meia Não, pô 8 e 15, desculpa Daqui a menos de 10 minutos Agora são 8 e 7 né Aí dá, dá o que? Faz a conta aí Dá 5, 6, 7, 8 minutos Que aí dá tempo da galera Que sempre tem uma galera que E aí Vitor, tranquilo Sempre tem uma galera que atrasa, né Tem gente também que, assim Não participa Sabe que vai ter o sorteio Desde por última hora E tem rapaziada que sai o TikTok na live Acabaram de me mencionar no Instagram Então alguém mencionou Então quer dizer que não tava participando ainda Preço bom pra pagar uma rodinha E rolamento que dure bastante É, rolamento 50 reais Você consegue um tranquilo Um, tipo um colame super red Que lembra muito redbones Tá aqui Bem parecido com os redbones Só que os redbones são os originaizão É quem, meio que parece que inventou O lance de você colocar a capinha de nylon Que é o que faz toda a diferença Aí os 50 reais você consegue um colame red E um tomatoes Vai durar tipo 4 anos brincando Ainda vai durar mais E roda Acho que 70 reais Você consegue dar black chip E, assim, profissional, né Não aquela black chip mais iniciante E aí dura tranquilo também A roda vai depender de coisas tipo o asfalto E o lugar que você anda As manobras que você faz Se você faz muito slide ou não Isso também influencia muito Então também tem essa parada com a roda Ver se tem mais dúvida aqui E aí, garu E aí, 50k Tem os nomes, né É, VKX 50k Aí não tem como saber E aí, Nicolas Tranquilo É, quero comprar um skate Mas tá caro Você quer comprar montado Ô joado Se for montado Eu consigo até te ajudar A baratear um pouquinho É, Vitor E aí, Vitor Tranquilo? O sorteio É daqui a 5 minutos Praticamente Aqui, a Ellen falou Que foi R$85 A roda dela Da black chip E falou que é muito bom Qual o tamanho do shape? Shape do sorteio Isso aqui, ó 7.8 polegadas É, PGS Do William Damascena Daqui a 20 minutos Não, daqui a 10 Daqui a 5, desculpa Trê que barato e bom É intruder Aí, ó Intruder Tô falando que é bom, hein, rapaziada Dicas para o Front Food Impossible Já tem tutorial Mas, ó Segredão Pé na ponta Do skate Um pouquinho pra trás E bater Esse é segredão Bater, tipo, no sentido de Empurrar um frontside chute Mosca é melhor que rondar? Certamente Mosca é melhor que rondar Mosca é uma das melhores jogos que tem Manda salve pro Jonatas E aí, Jonatas? Mano, hoje eu tava tentando Dropar uma rampa Curva e descia de manual Como eu desço normal Você tem que colocar A galera sempre fala Ah, joga o pé pra trás Mas o importante é o corpo O seu corpo tem que entrar na rampa Eu tava dropando de switch Aprendi E a parada é essa O seu corpo tem que estar na rampa Nem tanto o pé Você dá aquele Já viu aquele drop de barato Assim? Você bate Mas o corpo não for? Então Você tenta ir Você pode até ir suave E dropar Porque o tudo tá no corpo Deixa eu ver aqui no TikTok também, galera Esse é meu patrão Isso aí, mano O idiota é comum o nome do cara Acho que é menino até Quero ganhar o meu sonho Era ter um shape novo O meu tá tudo quebrado Minha mãe não tem condições Tu Só confere então, Luiz Se tu fez tudo certinho E tá escrito no post Como é que faz Marcar a gente Comentar Porque o que aconteceu no último sorteio Foi que a gente sorteou Acho que sete vezes Só na oitava A pessoa tinha feito as paradas certinho E o resto foi o bobo Tipo, não curtiu o post Não botou no story Tipo, quem não curte o post E acontece pra caramba Lembrando também Que muita gente Comenta errado Aí isso também ajuda O pessoal a ganhar Léo entrou Me fala no Insta Pra participar Deixa eu ver se tem como comentar A live tá sendo No TikTok E no Instagram também, rapaziada Eu tô tentando Falar em todo Superchat Chat ao vivo Cara, o Instagram é o ArrobaTCSkateboard Como tá no celular Não vai dar pra comentar Mas é só Botar o nosso nome Só que no Instagram TCSkateboard Isso é bom Uma semana andando Aprendendo Olhos e Sédios Isso é bom Eu demorei um ano E no YouTube? O YouTube tá até na live, né? Mas o sorteio é Os comentários que fizeram No Instagram Se você ainda não fez Vai lá Comenta marcando 3 pessoas Segue a rapaziada Que tá escrito pra seguir Lê direitinho Que é pra fazer E é bem rápido Que horas vai rolar? Tem tempo De participar ainda? Tem? Tem tempo, Luiz É daqui a 3 minutos Que vai rolar É só entrar no Instagram Você vai marcar 3 amigos Vai botar no Instagram E botar ArrobaTCSkateboard Beleza? E vai seguir a gente A Umbam e a PGS E curtir o post Opa! E aí, Patinha Tranquilo? Tá rolando lá no Instagram Um sorteio Vou levar Acordou com sorte? Tô ansiosa Salve, família Salve É melhor o dia Pra mandar slide No Skate Street É mais a dureza Mandar slide É mais a dureza 100A É muito boa Pra mandar slide Comparado com as outras durezas 100A 101A Em torno de 100A Tá ótimo Pra slide Vou acionar aqui E só fazer o que tá escrito lá Se não tiver participando Dá pra fazer Tem 2 minutos Marca a gente Posta esse post no Stories Marca a gente Eu vou botar esse skateboard E vá lá participar Além de comentar E curtir Bota na parede É lasca Vesquebrado, né? Fica maneiro Fica bonito Shape a head Marfim, é bom? Eu também tô com essa dúvida Eu tô pra descobrir Perguntaram pra mim lá no Instagram Mas eu ainda não descobri Então nem Eu nem comentei ainda sobre ele E ainda vou ficar sem comentar Até descobrir, beleza? Me chama no direct Eu já ajudo a procurar peças Manda salve Salve, Cid O que tu acha que o potrã Que dá quale É o que eu uso, pô Bonzão Não sei quanto que tá hoje Mas esse daqui, ó Tá vendo? Vou botar aqui Pra dar pra ver Pra ver melhor Não sei se dá pra ver Mas tá escrito comigo Acredite É bom pra caramba E é barato, né? Era barato Não sei se ainda tá barato hoje em dia Pô, botar um skate aqui Acabou quebrando ali a mesinha É... Skate hoje Pera Como tu recomenda polir um truck? É... Polir, nunca polir não, mano Então, não... Mas se for fazer Faz com lixa de polir mesmo Que nem lixa, né? É tipo um tecido Não faz com lixa, lixa não Sabe? É aquelas de lixa tipo 1200 Se não me engano O que o pessoal fala Essa que seria uma boa Agora de aquelas 200, 100 Aí você vai lixar Não vai polir Ah... Beleza É... Torrada Se quiser Lá no Instagram, hein? Vai começar Vai ser daqui a um minuto É, vai ser agora o sorteio Deixa eu ver aqui Só antes no YouTube Se tem mais alguma mensagem Rapaziada, é agora, hein? Qual é a dureza ideal? Isso daí É, 101A Que nem o Léo falou 100A tá bom também Por que não faz um quadro no YouTube? T6 Skateboard responde Eu devo fazer Eu devo fazer É porque na live eu acho legal Que na live o pessoal O... É... Pergunta mais direta, né? Tipo Eu quero esse skate Qual é a sua opinião Sobre esse skate? Entendeu? Aí eu acho melhor Comprei o da Urban Veio com amortecedor cônico Isso é bom ou ruim? Não, pô Eu uso cônico E ele só vai ser mais mono Agora Se você achar ruim Você pode tanto trocar o amortecedor Quanto você pode... É... Dar uma apertada Você só não vai poder apertar muito Porque ele tem um limite do material Que ele aguenta Mas assim É... Eu acho bom cônico Mas a maioria do pessoal Prefere o... Barril-barril Pra ficar... Com... Menos zigue-zague, né? Quando você pega velocidade e tal Você ter mais estabilidade Rapaziada Eu vou sortear Vai comentando aí Que daqui a pouco Game of Skate com os inscritos Eu achei a ideia maneira Eu vou sortear só por causa do tempo Mas a live vai continuar Pra responder as dúvidas de vocês E também pra interagir, né? Só beber uma água antes Não tem condições Pode ir a nova Pega uma ousada O que você acha? Pode... Cara, usada é tipo assim Só se pegar uma de marca boa E que não esteja gasta Aí é praticamente nova A minha que eu tô usando agora É uma ousada Só que foi eu que usei No caso, né? Usei Acabei trocando E como eu vi que ela tava boa ainda Eu guardei Pra quando aqui eu tava usando Que era nova É... Gastar Porque eu ando em asfalto Asfalto velho Então gasta muito rápido Assim Quem não anda em chão liso Quem anda em chão liso No caso Ih, peraí Que vem um superchat Quem anda em chão liso Não faz ideia De quanto é... De quanto assim Shape Tudo gasta muito rápido Muito rápido mesmo O pessoal até acha Que tipo Que eu sempre tô com as paradas a gasto Mas não é Né? É assim Eu tô com as paradas a gasto É que as paradas a gasto rápido Nas minhas fotos ruim Um truck de 300 Tá caro? Estaró Muito obrigado pelo superchat Obrigado mesmo E se tá caro Então é o par, né? Me manda qual é a marca Fazer um favor Porque por exemplo Craio Antes do sorteio Gente Até vou dar tempo aí Pra vocês participarem Quem não participou Ó Truck Craio Só ver quanto que tá um Craio aqui Porque 300 tá bom Mas vai depender da marca Ó Craio tá 239 Em média E assim A gente tá na pandemia Então acho que é um preço bom Tá ligado? Porque antes eu conseguia por 200 Até 189 Mas isso foi uns 3 anos É PGS é bom, gente Ó Aí A Nova falou que é bom Boa sorte Esquece pra todo mundo Agora Se for importado 300 reais Tá bom Se for marca conhecida Quer ver? Eu procurava a Silver Tem esses aqui Olha a Silver Só ver isso E eu faço o sorteio Truck Silver Tá 379 Se for um Silver Então tá barato Que um Silver A parada é essa A situação do Truck É que é alumínio E tem o poliuretano Da borracha Aí na pandemia Ficou sem a borracha Que é o amortecedor Então o pessoal Não tava conseguindo Produzir muito Truck Aumento o preço Então Tem toda essa enrolação 300 Eu acho caro Eu acho caro Mas vai depender da marca Deixa eu ver se ele botou a marca aqui Peraí Staró Staró Põe a marca Se tiver como Porque se for gringo De boa Se for nacional Aí recomendaria Quake mais barato Tá ligado? E é bom Até é strong mesmo Se tu quiser pagar Ainda mais barato Mas o Quake Eu te dou tipo Certeza Porque eu gosto Rapaziada É agora hein Nem tem dinheiro pra mim É É agora hein Vou lá Lembrando que vai continuar A live Tanto no Youtube No TikTok E no Instagram Pra responder As dúvidas de vocês Sobre comprar skate E também Os taró Aí que não Trunk Perfil Blue É esse que você falou? Perfil Blue Vou pesquisar aqui E vou ir pro sorteio Só vou deixar a aba aberta Trunk Perfil Blue Prazer Qual é? E 300 reais Esse tem que ter Assim Certeza né Não é qualquer dinheiro É perfil né Profile não? Eu vou pesquisar depois Fazer o sorteio primeiro Vou lá É Vou pegar aqui no No Instagram A câmera Tem três câmeras aqui O do TikTok Eu não vou poder pegar A do Youtube Vai ficar rolando E vou pegar no Instagram Pra fazer o sorteio Vou assortar aí Pra todo mundo Primeiro vai ter que Carregar os comentários Vou virar aqui A câmera do Instagram Vamos lá Aqui Esse é o post Rapaziada Deixa eu só Amentar a aba Opa Amentei Ó Eita Deu uma agarrada Deu uma travada Sorteio Grã Já tá aqui Na Só atualizar Já é É a página De sorteio É isso aí É Tá Eu tô gravando por aqui É só pra rapaziada Ter certeza Mas Vocês podem ver aí Pro YouTube também Vou virar um pouco A tela pra vocês Pera aí Só virar aqui Rapaziada É agora É agora É agora Sessenta e cinco Online Será que é um desses Sessenta e cinco Que vão ganhar Vou virar aqui Tá no meu TikTok Vamos lá Link do sorteio Ou a publicação Aqui tá Ó Link certinho Do sorteio Grã Link do sorteio Publicação Publicação Foi esse aqui Vamos Aí primeiro Tem que carregar Os comentários Vai demorar Três minutos Eu vou deixar mostrando Só pra vocês verem Que tá carregando Mesmo Só pra vocês terem Assim É certeza Que tá Tudo certinho E a rapaziada Do YouTube Que não foi participar Agora é o momento Que acabou Porque Tá carregando Os comentários Vamos lá Vai demorar Um pouquinho Epa Vai demorar Um pouquinho Vou voltar A câmera Pra mim Mas vou mostrar O computador Ainda Tá Tá carregando Aqui Tem que ficar Segurando Só dê uns comentários De vocês Vão lá Yasmin É meu Meu coração Tony Torcendo Alguém aí Já teve PGS Só pra Eu Poder comentar Aí Ou Hélien Antes Antes Da gente Sortear A gente Faz um teste Assim Eu não gosto De falar isso Porque o pessoal Fica meio sentido Mas foi bem você Que saiu no teste Uma coincidência Mas não tava nem valendo É só pra ver Se o site Tá pegando mesmo Abraço Mano Vou infartar Aqui Cadê Cadê Tá carregando Dá pra ver Aqui A câmera frontal É igual A outra Tá carregando 5 minutos Que demora Foram 5108 comentários 5108 comentários Só tem um skate Quebrado É PGS Comentei 40 Ih As chances De ganhar alta Mano O skate Da Urban É bom Eu fiz o teste Fiz o teste Desse aqui Fiz o teste Desse aqui E eu acho Que pra iniciante Tá bom Se ele vir direitinho Porque esse aqui Vem com problema No amortecedor Conseguir andar Mesmo assim Mas aí Isso daí É só vocês pedirem A troca de novo Acho que tá bom Porque aguentou Os 50 Legal E é barato Essa aqui é a parada O iniciante Ele não manda isso tudo Que é assim Que eu mandei no teste Então é bom pra aprender Tem solicitação Rapaziada Depois eu aceito A solicitação De vocês Falta 10 segundos aqui Aí a gente conversa Beleza? É solicitação de convidado Só no YouTube Que não tem, né? Tamanho do shape 7.8 polegadas Comentei 6 vezes só Cara Eu ganhei esse truck aqui Dá pra pegar? Comentando uma vez só Acredita? Ou duas Não lembro E isso foi nas restrições Marquei uma pessoa Por comentário Não Não, tem que ser 3 Tá escrito lá Ó, carregou Vou trocar a câmera aqui, tá? É agora, rapaziada Galera do YouTube aí também Boa sorte a todos Vocês, porém Não vai dar pra ver o resultado Porque A câmera tá meio longe, né? Mas Tá lá no Instagram E eu vou falar também Quem ganhou Sortear número Vamos só ver os filtros antes Ó É Assim A mesma pessoa Mais comentário Tá Número de sorteio 1 Mostrar Aqui que eu filtro, ó Pra rapaziada Que tem de comentário Tipo assim Coração Qualquer comentário Achando que eu vou sortear Esse comentário Eu não vou sortear Só sortear Os que tem arroba Remover o duplicado, né? Apenas um comentário Por pessoa Não Mostrar comentário Não sortear a mesma pessoa Mais de uma vez Não, pode sortear a mesma pessoa Número de sorteio por cliente É isso aí É isso aí, rapaziada 5, 4, 3, 2, 1 2, 1 Amanda Rodrigues E eu acho que eu vi Isso foi recente Acho que os comentários Deu acho que foram recente Só copiar aqui Pra ver se tá tudo certinho Rapaziada Continua na live Porque Tá dando aqui A Amanda Rodrigues Mas pode Ela pode ter esquecido Eu vou te fazer com várias coisas Tipo Curtiu o post Várias coisas É bobeirinha Mas o pessoal esquece Então vamos verificar, né? Primeiro verificar Se é duplicado Não, só tem um Beleza É a Amanda Rodrigues, né? Tá aqui embaixo Deixa eu abaixar Amanda Rodrigues O meu perfil Aí tem que ver se a pessoa É... Segue a gente Segue a gente, né? Eu vou só Pera aí Parar aqui A galerinha Galerinha do TikTok Só vou O sorteio tá rolando Pro Instagram E agora eu vou Vou terminar aqui Pra continuar Pro Instagram E pro YouTube Beleza? Beleza Rapaziada É só carregar aqui Beleza? Aí pra verificar Se a pessoa Fez tudo certinho Vamos que vamos Pera aí Não sai não Rapaziada Rapaziada Eu tô abrindo O celular aqui Que eu tô saindo Do TikTok Até na live No TikTok também Eu tô saindo aqui Pera aí Deixa eu tentar verificar Por aqui Segui mais rapidinho Seguidores Não Desculpa Fecha Fecha Aqui seguindo As vezes dá pra ver Pelo computador É Site urbano PG T6 Kitboard Beleza Vai dar pra ver Pelo computador Tudo certinho Aqui Vamos ver A mensagem Isso que eu tô saindo Esse aqui é o nome do computador A mensagem Tem que ver Por aqui Aqui né Não Pera Geral Como é que Pera aí Rapaziadinha Pera aí Carmo que não acabou não Além das dúvidas Tem um pessoal Que se comenta errado Eu vou ter que abrir Pelo celular mesmo A última vez Foi cheio Eu fui verificar Antes E tava A galera tava Marcando certinho Não tava Comentando errado Essas coisas erradas Não Tô entrando aqui Pelo celular mesmo E rapaziada Do YouTube Pode ir mandando As perguntas aí Que eu vou ler depois E vou respondendo Beleza Dúvidas Essas paradas Vamos lá Amanda Rodrigues É Negar Dá pra ver aqui né Amanda Aqui Rodrigues Mensagem Mencionou a gente É mencionar Então já tá certo É seguir E agora falta Se curtir o post É Não Negar Vamos lá Post Pô O último tipo Sete pessoas Não fizeram alguma coisa Sabe Vamos lá Amanda Por favor tenha feito Amanda Rodrigues É rapaziada Do jeito foi ela mesmo É só conferir aqui Tá tudo certinho Seguir Seguir as páginas Ela já segue Cadê ela Vamos lá Vamos lá Carrega Já segue Deu pra ver aí Curtiu o post Marcou a gente Já mostrei no celular Comentar Foi sorteado E comentou certinho né E tá público O perfil É isso rapaziada Vou continuar aqui Só pra tirar dúvidas E parabéns aí Amanda Rodrigues Eu vou até mandar um Uma mensagem Pra ela Vai que ela tá Um like Vou chegar a vocês Só mandar um aí Só Moveu pra principal Que aí depois eu Pronto A gente entra em contato Parabéns Amanda E rapaziada Tudo bem Fiz tudo à toa Nada Fiz à toa Nada O outro sorteio Se pensasse assim Um monte de gente mesmo Sete pessoas No outro eu até já tinha Deixado o celular aberto Pra ver isso Porque antes eu tinha verificado E o pessoal tinha tudo Comentado Tipo Comentou errado Não curtiu o post Várias paradas assim Tá ligado Então aí Eu tive que sortear de novo Acabei sortendo oito vezes Ela comentou Comentou Ela aí Obrigada Depois a gente vai entrar em contato Que você Amanda Aí vai pedir só Dado básico mesmo De onde que é Pra entregar essas coisas Ela comentou Comentou Ela mereceu Parabéns Amanda Não era pra ser Eu Não mas continua aí Comentei umas 150 É só continuar ligado Que sempre roda o sorteio Tanto aqui Até nas outras páginas A própria Urban E a PGS Que eu pedi pra vocês seguirem Elas sorteiam direto Então assim Tanto vocês seguirem a gente Quanto elas Já é maior Que é obrigado De vocês Tem a solicitação aqui Deixa eu só ver As solicitações Espera aí Ela comentou Cara Tem alguém reclamando Será? Bom Não sei É E eu acho Que eles sorteiam Como se fosse um número Sabe? Então todo comentário Tem um número Então quanto mais E quanto menos comentário Influencia sim Mas Não quer dizer que assim Que só porque você comentou Muito ou pouco Que você Não vai ganhar Como eu já disse Eu ganhei esse truque aqui No sorteio E eu acho que eu comentei Uma vez Foi só uma vez É Rapaziada Que tiver dúvida Eu só vou ler aqui O YouTube Antes Para responder a galera Galera do YouTube Pode mandar as dúvidas aí E quem já mandou Eu vou nendo Skate da Woodlite Desmontado Shape 8.100 Eduardo Tem a tabela Eu não vou falar agora Porque eu não gravei de cabeça Mas a tabela Tem nos nossos vídeos De comprar skate Tem a tabela certinho Para 8.25 Aí você vê lá Eu acho que é até um 3.9 Mas eu não vou te dar É um 4.9 Desculpa Mas eu não vou te dar certeza não Porque eu sempre confundo Por exemplo Acabei de confundir um 4.9 Com um 3.9 Queria ter ganho Quando será o próximo? Ainda não tem data não Bruno Mas a gente pretende Sempre estar fazendo Só ver as solicitações aqui Beleza? Vou comentar O emoji chorando ali Galera Esse foi o sorteio Eu vou continuar a live Só para responder E até mais a galera do YouTube Que tem as dúvidas ali Quem comentou aqui E tiver alguma dúvida Aqui no Instagram Pode mandar de novo Já aconteceu? Cheguei agora Aconteceu o Azaf Foi uma garota que ganhou Amanda Rodrigues Dá para ver aí? Aconteceu agora Quem ganhou o sorteio? Cheguei agora Amanda Rodrigues Eu vou botar lá Vou marcar lá no post Quem ganhou Amei a live Valeu Samy Valeu Eu só vou continuar aqui Tanto no YouTube Quanto no Instagram Até a galera aí Saindo aqui no Instagram Para responder a dúvida Da galera Tem gente que veio pelo sorteio Gente que mandou as dúvidas Eu já respondi no começo E outras eu não devo responder Então se faltou alguém É agora que é a hora Rapaziada De mandar a dúvida Vamos só ver aqui no YouTube Tem um skate da Woodlight Que vem desmontado Truck e Woodlight pro séries Rolamento da Back 1 Você acha que seria bom? Achei o preço bacana Mas estou insegura Com rolamento e truck O truck da Woodlight eu nunca vi Isso deve ser novo Porque eu nunca vi A Back 1 é até de boa Se for uma Back 1 Tipo da Woodlight mesmo Porque como é montado Às vezes eles fazem o próprio E aí vale a pena Que é uma marca de skate É uma Back industrial E o resto Shape da Woodlight É bom pra caramba E é barato Então é provável Que vale a pena sim Manda o preço a favor Comentei 20 vezes Mas não foi dessa vez Mas ó Vai no próximo Tinha uma garota aqui na live E quando eu testei Foi ela Antes de começar tudo Tem que testar Pra ver se o site Tá funcionando E foi ela que ganhou E ela tava aqui na live Então Tô aprendendo a mandar flip Só ver aqui Live braba Só responder aqui O Instagram Que a rapaziada já tá indo Skate montado pra iniciantes Qual é a melhor PGS ou CB Gang Agora Larissa Agora Eu acho que Eu acho que o CB Gang Porque eles trocaram o truck Ó Se tu vir aqui Esse truck aqui é bem fininho Eles botaram o truck Que Quer dizer Eles tinham trocado Por um que parece ser mais grosso E agora Colocaram um desse Com nervura A nervura É tipo Com uma camada fina Pra baixo Assim Que não quer dizer nada É só pra enganar a gente A gente achar que é grosso Mas ainda assim Em certos aspectos A nervura é boa Mecanicamente funciona Então Hoje CB Gang Mas Se esse aqui tiver Mais barato O PGS Vai depender também Da época que você for Entrar no site Que o preço varia Outros dias Esse shape com sabedoria Amanda Com grande poder Vem grande responsabilidade Hoje de manhã Eu fui na seca Pra voltar a andar E ele quebrou Foi qual? Qual o frango? Qual o skate? PGS também? Daniel Franco? Será que é o Daniel? Live Braba? Obrigado Bruno Valeu WhatsApp Valeu Samy Já foi Só responder aqui No YouTube Cadê o chat? Mano Tô aprendendo a mandar flip Mas só Pera Agora vou ter que passar Já foi mensagem pra canal A média é 250 Breno Skate montado Agora é 250 Infelizmente A média agora Tá 250 Tanto do aumento Por causa da própria pandemia E do aumento Por causa das Olimpíadas A Olimpíadas aumentou demais A pandemia até aumentou Mas a Olimpíadas aumentou demais Obrigado Charles Seu canal é top Valeu Larissa Obrigadão Não sei dessas especificações Só ando Só mando de tamanho Ah tudo bem Tudo bem Mas fui fazendo manobra Porque pra quebrar Fazendo manobra Normalmente Tem que ser meio velho O skate Ou a manobra Ser muito brava Ou o skate Ser muito fraco Skate montado Com a média é 250 O valor de 369 As rodas moscas 53mm É importado Tá tudo caro Eu acho Eu acho um valor caro Mas é por causa Que todos os importados Estão caros Então podendo pegar Você pode até pegar Mas Às vezes eu acho Que tu acha mais barato Eu acho Porque importado Realmente está complicado Cara Eu não sei como é Que o pessoal Que usa muito o portado Está fazendo Que está muito caro Estou entrando no mundo Do skate agora Já andei de skate Mas foi pouco tempo Não consegui nem aprender A manobra o óleo Fica tranquilo Que tem gente que nem eu Aprendei um ano Para aprender o óleo E depois O resto Vem mais rápido E tem gente que aprendi Uma semana Que nem comentário aqui Não sei nada Cheguei Acabei de sair da live Pelo YouTube Eduarte A live vai continuar Pelo YouTube Que aí a galera Que está com dúvida lá Que tem muita gente Eu respondo por lá Deixa eu ver Se mandaram pergunta aqui Não, está de boa E a galera E a galera que tiver dúvida Aqui no Instagram Pode entrar por lá Também Que eu vou continuar Por lá Eu posso dar mais atenção Para o que o pessoal Escreve lá O pessoal sempre escreve muito É mais vontade De comprar peça É mais barato Comprar montado E melhor De durar Peça por peça É isso aí rapaziada Se liga Fica ligado no canal E também No Instagram Estou esperando a T6 Skateboard Que aí quando tiver mais sorteio Sim, eu estou no YouTube também Pelo YouTube a gente vai continuar Para responder a galera Deixa eu comentar aqui Vamos continuar pelo YouTube Continuar No YouTube Aí vocês entram por lá E mandam as perguntas E dá até para interagir por lá também Beleza? É isso aí rapaziada Obrigadão E fica ligado Que assim que tiver mais Vocês vão ficar sabendo Obrigado para todo mundo Que participou Isso aí Fé Encerrado Basta vídeo Descartar a mídia É rapaziada É mais barato Comprar um skate montado Isso aí É mais barato Comprar um montado Esse aqui Pô Já foi 180 reais 180 reais Um PGS Um CB Aí agora estou dizendo 50 Então por isso que também Depende de época Deixa eu só fechar o Instagram aqui Pode ir comentando aí Que eu vou ler rapaziada Cadê os comentários? Parece? Foi Dica do Impossible Já vou dar já Compartilhar no IGTV Baixar vídeo Descartar Edição Minha Estou querendo comprar um chip de marfim Qual você me indica? Chip de marfim Hoje Assim Só para resumir Sem pensar muito Woodlight Perfect line Santa Cruz Até Eu me dei mal com Santa Cruz O outro menino também Que estava no meu TikTok ontem Na live Falou que também se deu mal Mas Teve um cara que mandou o superchat Que se deu bem Então assim Santa Cruz É meio Para mim É meio certo Recomendar Mas Woodlight Sim Perfect line Também Recomendo E até É tipo um PGS É o Black Stars Que ele Eu acho que ele É mais Acho que dá mais atenção Na hora da fabricação Para ele Então meus amigos Gostaram também É Shape muito velho Queria muito shape velho Esse aqui? Esse aqui é o Maple Se for esse Acho que a partir de quanto tempo Esquete já se pode competir? Cara E aí Beleza Zaf? É A partir de Caramba Eu não fechei o Instagram Peraí A partir do momento Que tu sabe a manobra Que tu vê que dá para competir Eu recomendo competir Tipo assim Pô Tu vê que O nível da competição É o mesmo nível Que você anda Tá ligado? Mas Eu Recomendo Recomendo Tipo assim Mesmo Para Para incentivar a galera Que seja A partir do momento Que você pode ir no campeonato Tá ligado? O primeiro campeonato Que eu participei Eu não tinha muita chance De ganhar não Mas você sempre vai na esperança Que é muito importante E Também para você entender Como é que funciona A logística do campeonato Como é que Tipo assim Os erros que a galera comete O juiz pode cometer É Como é que funciona Negócio de nervosismo também Como é que A galera Tem Tem tiktok Arroba tcskitboard Como é que a galera compete Porque normalmente Você vê um cara Andando assim Em vídeo Às vezes Pô Esse cara é brabo Aí no campeonato O cara O cara não consegue Manter Tá ligado? Então isso é bom Eu vou dar um exemplo O meu primeiro Beleza Eu até consegui competir legal Mas não cheguei Nem nas quartas de final Eu passei das primeiras fases Mas não cheguei na quarta Agora teve um amigo meu Que não anda Não anda bem Assim Nesse sentido de competir E ele era muito iniciante mesmo Ele aprendeu o 3x6 flip Assim mais ou menos Ele não sabia o 3x6 flip Mas sabia Como é que chutava o giro Foi no best trick No aguassu Iniciante Acabou acertando o 3x6 flip No gap Ganhou um shape da real 300 reais E ele Tipo assim Não dava 3x6 flip Na nossa frente Tá ligado? Ele não conseguia acertar o 3x6 flip Mas quando foi necessário No campeonato Ele acertou Então vale a pena Mesmo não sabendo muito andar E é bom pra você Adquirir experiência E é maneiro de participar É maneiro de participar Rangido de madeira Barulho no shape é normal? Com o tempo? Inclino Então Esse barulho não é no shape Tanto é que você mesmo Já deu a dica Você inclina e faz O barulho é no amortecedor Normalmente Tá ligado? O amortecedor Ele fica meio seco Aí você faz E dá o barulho assim Você faz a curva Quando você faz a curva Força o amortecedor Pra cá Daí vem o barulho Recomendo Que você jogue um pouquinho De óleo WD40 Que é um óleo fino Se você quiser tirar o barulho Ou que você Troque os amortecedores Que você acha Que é a melhor opção Agora Shape fazer barulho É meio Assim Não é o shape não Normalmente é o amortecedor Dá a impressão Que é o shape Porque o barulho é de madeira Vamos lá É mentira Só deixa eu ver meu mago antes Não vai comentando aí Shape de maple é bom O mesmo cidade quente O maple ele é seco Aí isso é bom Porque A madeira O marfim já é uma madeira Mais molhada E aí Assim Eu não lembro a lógica agora Deu um branco Mas é por isso que Que o skate estraga O marfim é uma madeira mais úmida Eu acho que fica mais mole Tem como resolver o skate puxando pro lado Tem E cara Eu descobri uma parada Por causa desse aqui Que esse aqui veio com amortecedor ruim E ninguém fala isso A galera fala Normalmente Ah o skate está puxando pro lado Aí ninguém comenta o porquê Estranho né Mas o que acontece É que normalmente O amortecedor Ele tem que ser que nem esses aqui Não sei se vai dar pra ver no vídeo Tá vendo que ele é retinho em cima Embaixo também é retinho Se for o barril Claro né O que acontece É que normalmente O amortecedor ele dá um desnível Ou pra cá Ou pra cá Ou no meio E isso que faz ficar torto Aí eu Depois de várias tentativas Eu percebi Que se ele deixasse esse torto Pro lado que ele tá E esse aqui torto É Eu acho que era pro mesmo lado Pro mesmo lado Pro mesmo lado Dá uns dois tortos pro mesmo lado O que acontecia É que eles se cancelavam A força de um cancelava o outro Aí você fala Pô mas tá torto pro mesmo lado É Mas olha só Esse tá torto pra cá Só que Tá vendo o parafuso central Ele tá pra cá Esse aqui O parafuso central não tá pra cá também O parafuso central tá pra dentro Então quando eu entorto os dois pro mesmo lado Eles não tão Eles tão esperados né Eles não tão com o mesmo parafuso central Com o mesmo lado Tá vendo Aí quando eu entorto esse pra cá E esse pra mesma direção Na verdade Esse tá torto pra outra Então as forças se cancelam Não sei se deu pra entender Mas é isso Se o seu tá torto puxando pra cá Pega esse E tenta entortar pra cá também Que aí vai cancelar É só por causa disso Se esse truque fosse virado pra cá Sabe Que é impossível E não tem por que andar com um skate assim Aí você realmente podia entortar pra direção contrária Mas como os truques tem o parafuso central invertido Aí a direção igual é a direção contrária Só fazer o teste Você vê que funciona Eu tenho lado de skate? Não A gente é só o canal mesmo por enquanto Pode skate pode durar um ano sem ter que tocar as peças Antes desse aqui o meu tinha durado um ano E eu não tinha trocado Ó Se você comprar headbonds E vários outros rolamentos Até a back pode durar mais de um ano Normalmente rolamento que nem a back E com capinha de Eu ia falar silicone Capinha de nylon Dura quatro anos tranquilo A roda Se você é nylon galiso Não é o meu caso Dura Dois anos Tranquilo Tranquilo Se for não só o tranquilo Provavelmente vai durar mais Vamos ver mais o que O truque dura tranquilo também Normalmente E o shape que é o mais pegado Pra rapaziada normalmente Aí você vai ter que comprar um bom Tipo Vai comprar marfim? Compre um marfim de uma marca conhecida E que o marfim tenha fibra de vidro Tem um problema do 3x chute Ah peraí Antes de tudo O superchat Ele não chegou a mandar a marca né Do truck Se tu tiver aí mano Manda a marca por favor Porque senão eu vou responder E o cara não vai mais estar né Assim responder Procurando o truck Que não deu pra procurar aqui Porque foi na hora do sorteio Então faz favor de mandar de novo Quem mandou o superchat Vem por favor Vale a pena comprar um skate montado? Vale Se tu comprar Um desses de skate shop mesmo Ou por exemplo Tu quer comprar em loja grande Tipo o Ponto Free Mas se tu comprar um Mórmel Que é de Maple Tá ligado? Ou um Rondar Aí é tranquilo E é mais barato que montar Meu shape é meio pesado De como resolver isso Ou comprar outro É Só tem que comprar Só comprando outro O máximo que você pode fazer É andar bem nele E desgastar as pontas Infelizmente né Não deixa ele pegar água Quando ele pega água Ele incha Aí pode pesar mais um pouquinho Então pra não piorar Não deixa ele pegar água Ando de skate faz uns meses Mas as vezes tem a impressão De que meu pé é maior que o shape Isso é normal? É Meu pé é maior que o shape? É Não dá pra mostrar agora Mas é Isso é super normal Tava pensando em comprar um skate na Millis Você recomenda? Pô a Millis eu tava pra ver Mas ainda não vi Então assim Agora eu não vou poder Responder ainda não Mas se quiser Manda mensagem no Instagram depois Que a mensagem vai ficar lá E eu vou pesquisar Beleza? O que você acha desse? Trunk em alumínio 129 Rodas em poliuretano 95 53 de mínimo 7 lâminas de madeira selecionadas A Bec 5 amantecedor de poliuretano 200 reais Só confere se O trunk é desse fino Porque isso é algo meio ruim Mas tá 200 Então tá bom Mas não pode ser mais fino que isso E se é marfim? Porque tá escrito Lâminas selecionadas Mas é bom saber se é marfim Aí vai tá bom 200 reais? Meio por chinês é bom? É É ótimo Antes desse aqui Tava usando o meio por chinês Da Minilogo Interessante Cara eu acabei de aprender o flip E criei umas dicas pra mandar ele alto Tu pode me ajudar? Claro O flip alto tem um macetão Que a galera normalmente não percebe Deixa eu só botar água ali Aqui ó Flip alto O pé não é pra botar lá pro meio Isso que é o erro que a galera faz Não é pra botar lá pro meio não Pra botar aqui ó Perto do A ponta dele Batendo já nos parafusos E aí tu vai chutar o flip E vai acabar batendo aqui em cima Aí ele vai subir mais Esse é um dos macetão aí Cara continua fazendo live Você vai ajudar muito o público novo do skate Pô Obrigado Amém Que eu ajude mesmo A intenção é até essa né Porque normalmente Eu por exemplo Não tive ajuda nem pra comprar E nem nos primeiros anos Pra aprender manobra Pra mim descobrir que o Ollie Se chamava Ollie Demorou um ano Eu acho que demorou um ano E pra entender a lógica Pô Pior ainda Porque os vídeos normalmente É no inglês Qual é seu Insta? É Arroba TcSkartboard Aí lá tem o meu Insta pessoal Na biografia Meio pro canadense É o melhor? É Meio pro canadense é o melhor Mexicano e chinês Também é bom É Eu não sei te dizer Se é o melhor tipo Disparado Tá ligado? Porque o maple chinês Parece que a história é o seguinte Pegaram e falaram Vamos pegar o maple do Canadá Plantar na China E produzir shape aqui Porque a mão de obra é mais barata Então Se tem tipo assim É um gap de Tipo assim Ah é muito melhor O canadense Eu duvido muito Acho que é muito parecido E pode ser até o contrário Tá? Ocorrer até o contrário Um mexicano Ser melhor do que o canadense Porque o México é mais quente E o legal do maple é isso É uma madeira seca Mano O meu skate Tá com a borracha Meio quebrada Será que tem chance de quebrar? Cara Você pode Se você não pula muito gap alto E corre risco De se machucar em alta velocidade Você pode esperar quebrar Agora Se você quer se arriscar mais Recomendo que troque Comprei isso aqui É uma tempão Fui 7 reais Aí vem o amortecedor Esse aqui você põe Esses dois maiores Você põe aqui E o menorzinho é chupeta Muito fácil de trocar Tem vídeo aí no canal E se não Aí tu vai ter Praticamente um trunk novo E não vai correr risco De cair Qual a diferença Entre maple De um maple Para um canadense Então na verdade O maple Ele O original É canadense Tá ligado a bandeira Do canadá Aquela folha Que aparece É uma folha de maple Interessante isso né O maple canadense Ele seria Entre aspas O original A galera dos Estados Unidos E o canadá Tipo Entre aspas Um passo Então Lá é tudo Maple canadense Do skate É o melhor que tem O shape de maple canadense É uma madeira mais seca E o marfim É uma madeira mais úmida E que você acha Muito mais o marfim Até no Brasil né E por isso Que aqui no Brasil A gente faz com marfim Só que é mais úmida Então Ela aguenta menos Do que o maple Aí o maple é melhor O canadense É É melhor Mas assim Se você for comparar O maple canadense Com o mexicano Com o chinês Praticamente a mesma árvore O que diferencia Vai ser se a árvore Cresceu bem Né E a madeira Ficou bem sólida Então Eu diria que é Praticamente a mesma coisa O maple canadense Chinês e mexicano Shape pra descer com o irmão Cara É o shape Que a pintura Isso ao meu ver tá Não foi um teste Tipo É bem especificado Que eu fiz com cuidado não Isso foi de prática mesmo Que a pintura Seja hit transfer Que é qualquer shape aí De 100 reais pra cima Até de marfim A pintura hit transfer Deixa tudo mais liso Agora o paper né Que é o papel Ele agarra no começo Então você vai ter que gastar O papel todo Até atingir a madeira E a madeira tende a ser mais lisa Então qualquer shape Que a pintura A Tem outro nome também Como é que fala A impressão né Seja feita em Hit transfer Que é calor Ou também Se você achar Silk screen É uma boa também Tá fazendo sorteio de skate Cara Já foi o sorteio de skate E hoje foi sorteio de shake Quem ganhou já tá até aqui Amanda Rodrigues Foi agora há pouco Tá salvando demais Muito obrigado pelo seu trabalho Fiz várias anotações Ô valeu Ana Valeu E assim O macetão é o que Você entende o vídeo E vai na descrição Pô tá faltando a descrição Eu recomendo procurar um Que é a descrição mais completa Muita gente só põe É sete laminas de madeira Ô legal Mas que madeira Se for pinos Pinos É tipo É dar dinheiro pro cara E pedir em troca de um papel Pinos não era pra ser feito Skate de pinos É que nem esses skates de brinquedo Não era pra ser feito Mas Qual eu compro O shape da Santa Cruz Ou o Bud Light Eu compraria o Bud Light E muitas pessoas Eu acredito que comprei o Santa Cruz Outras pessoas Por quê? Santa Cruz é o mais conhecido Tá ligado? Só que eu comprei o Santa Cruz E Quebrou né O tempo quebrou E Ontem Teve um superchat De cinco reais O cara Comentou isso Que Santa Cruz é muito bom E é barato Eu Tive uma experiência ruim O menino no TikTok Ao mesmo tempo comentou Que teve uma experiência ruim Ele falou que teve boa Eu Ia comprar Por conta própria O Bud Light Porque eu E uma amiga minha Que também é influencer Assim Teve experiência só boa com eles Mas os dois são muito bons Em maneiras Em Palavras gerais Só abrir O resto do chat O que que sumiu? Foi Skate da Feeling 8.2 Será que é bom? 600 reais Sou iniciante Rapaz Tem que falar mais Além do Feeling É só o shape Não é não? Aí Quase caiu Você ainda tem Primeiro skate Que você compra Então cara Tenho sim Pô Só pegar uma água aqui Eu tenho meu primeiro skate Sim A situação Foi que Quando eu era criança Eu assim Dava muito valor Com essas paradas Tipo Ah o primeiro e tal Aí depois Eu até Jogar fora Que Comecei a não ligar muito Mas depois eu falei Já que eu guardei Vou deixar guardado Ele tá guardado E foi esse truck aqui Ele tá lá em cima Que agora ele tá bem velho Porque eu usava mesmo Eu uso até Até virar uma pó Então Ele já tá bem acabado E por eu ter guardado ele Num lugar que tem Acesso a vento e tal Ele vai gastando 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 Cada vez mais Mas Isso aqui foi o que mais Chamou a atenção nele O fato do truck Ser espesso Aí você fala Pô Quanto que será que foi esse skate Foi 120 reais A vista Muito doido né Aí Foi Praticamente na largura Desse aqui Que é uns 775 Polegadas O shape Foi bem parecido Esse aqui é da Mesma época Que o meu primeiro skate E aí foi Foi muito bom Cara Foi muito bom Marfim Bem iniciante mesmo Bem parecido com esses Que eu recomendo Aprendi óleo Imposse Morreu flip Board light Corrimão né Shape da Woodlight São muito bons Estou usando apenas 7 meses Ainda tem Pop Fora que eles são Muito leves Desculpa Outra recomendação Da Woodlight Mano Qual o melhor skate Para iniciante Eu já fiz vídeo Azaf Resumindo Então Mas assim Hoje Vou citar só 3 Beleza O maior meme de Maple Rondar de Maple E o fato Tá meio óbvio né Porque eles são de Maple E Tanto o CBR Quanto o PGS De Marfim Também vale a pena Se estiver barato O trunk Não é fino Ótimo A lixa Não dá bolha Então a bolha Normalmente dá Quando você cola Aí fica lá Pra sempre Bolinha Mediana Será que é bom? Comprei na Skate Shop Status Cara É porque Não adianta Falar assim por alto Sem falar as marcas Tá ligado? Eu acho que Fining é só o shape Né não? Mano Não tem problema No 3,6 Shuffle 3,6 Flip Dica pra manobra Né? Tinha um pedido Impossible Se a pessoa Que pediu Impossible Estiver aí Manda de novo Por favor Fala lá Dica do Impossible Só pra mim saber Que eu não tô falando Com o cara Com gente que não pediu 3,6 Flip Macetones O pé Né? Isso aqui Acho que todos Vocês já sabem Pontinha de fora dele Aqui na ponta Do skate Aí você dá Pra sentir Um pouquinho assim Beleza Mas o macete Que ninguém fala E eu acho isso Muito estranho Com o seu pé Aqui E até com ele Aqui se tu quiser Tipo fora Dessa cava Né? Dessa cat Fora assim Secavando Né? Mesmo que seja Assim secavando O importante É tu bater Ele Pra frente Cara É pra bater Tanto pra trás Mas pra frente Também Mano Não faça a mínima Idéia do porquê O pessoal Não fala isso Mas se tu for Ver Todo mundo bate assim Porque se tu for Puxar muito pra trás O skate vai lá pra frente Então só iniciantes Que fazem o 3,6 Flip assim Então o macetão É esse E o 3,6 É o mesmo macete Mas sem catar Sem cavar E com o pé Assim ó Tá vendo aqui O círculo Você vai botar o pé Na direção do círculo O seu pé Vai tá Com a borda dele Completando o círculo Aí vai bater Também pra frente Isso eu falo no vídeo E assim Todo mundo que fez Gostou E tipo Como ninguém nunca Falou isso antes Tá ligado? Então o 3,6 Bate pra dentro Também 3,6 flip Cata E bate pra dentro Mais pra fora Do que o 3,6 flip Anotei Virtual Shop É boa Me esquece completo Isso aí eu tô pra ver ainda Tá? Mas resumindo Parece que é Zap Qual marca? Pera aí Qual O cara tem um problema Impulso no pé Deixa eu só ver se tem Valeu pela ajuda Vou lançar um promodel do Luiz Neto É pô É bom Eu tinha um promodel do Kevin Hoffman Foi R$90 Esse aí do Luiz Neto Acho que é preto e vermelho Né? Gente eu vou até ver Pra Ver se eu arranjo cupom com eles Vocês comentam lá no Instagram Depois Tipo É Só manda mensagem Perguntando de cupom Que aí eu mando Não sei a marca dos truques Quando comprei o cara Não me disse É rapaz Aí Tudo bem que iniciante Normalmente Né? Assim O cara não sabe muito Por isso que até que eu faço Esses vídeos do canal Pra explicar Mas pô Se esses R$100 É bom O cara tem que te falar tudo Mano Você tá pagando mó dinheiro Posso lavar minhas rodas moscas Ou estraga Pode Você vai pegar Vai tirar o O esrolamento E vai É Passar rápido Do lado de fora Tá? Não limpa o lado de dentro Eu não recomendo Lado de dentro Tipo Usa papel Tá ligado? Que é melhor Aí você usa Limpa mais o lado de fora E seca muito rápido Seca muito rápido Não deixa a água cair Porque Algumas rodas Sugam a água E já era Estraga Ela suga E estraga mesmo É que nem papel Começa a desmanchar Então por isso que o pessoal Normalmente não recomenda O que eu recomendo é isso Limpa rápido O que você quer limpar Claro Já tirando o rolamento antes Com pouca água É o mínimo de água possível Sem deixar Acessar lá dentro Porque todas essas rodas Eu limpo Mas fala Limpa como Acredite ou não Eu deixo de molho E limpo Deixo de molho rápido E limpo Essa Essa aqui E tá boa Até então Nunca deu problema Mas por que Eu tô recomendando isso Porque eu não sei Se a sua roda É uma daquelas Que suga Essa aqui PGS É do material Que suga Que suga água Aí já era Qual o nome mais físico Do skate Para mim Depende Vou falar só de solo Sem gerar o corpo Nem pra cá Nem pra cá Corpo retinho No pé Eu acho que é um Óleo elite impossible Que é bater o óleo Assim E gerar o impossible Depois Só vi uma pessoa Fazer até hoje Intruder É bom? Comentário em cima Que é bom Vitor Cara Qual a melhor pena De andar de skate Ao meu ver É claro Eu não tenho dinheiro Para manter isso Mas o Nike Esse bit Kicks Era muito bom também Só que a Kicks Deu uma caída E era barato É Uma nome difícil no solo Switch quad flip Boa Então Melhorando aqui Switch Leite Oli É que eu só pensei De base O montado da CV Tá 250 Tá valendo? É 250 Deixa eu pensar Também Tá Tá 10, 20 reais Mais caro Do que eu recomendaria Agora Com preço em alta Tipo assim Ah o preço tá alto Qual o preço alto bom 239 Ao meu ver Mas tudo bem Porque como aumentou Não só o da CB O entorno também aumentou Dos montados Então acho que Vale a pena sim Só ver o frete Tá Quero comprar primeiro Skates Pode me dizer Qual modelo escolher Qual site melhor Para comprar CB A CB Urban Skate dos sonhos Nike Nike Um Nike Um Nike Mas parece que eu tô no céu Muito melhor Mas os dois são bons Que hora é o sorteio? Já teve o sorteio Amanda Rodrigues Que ganhou Foi 8.15 8.15 Tava querendo trocar o skate Meu tamanho do shape É 8.2 Como olha o tamanho De truques e rodas Então Você vai ter que Primeiro se você Seu skate é 8.2 E o truque tá certinho Só você entrar Aqui no canal mesmo Os vídeos de comprar skate E na descrição E achar o tamanho do truque Ah cara Eu quero ir mais rápido Então vai no google E põe Tabela Tamanho de truque Para tamanho de shape Que aí vai ter a tabela É 129 Para shape 7.5 Aí vai ter a tabelinha Então se tiver certo É só ver a tabela Se não Você vai ter que pegar Uma régua Uma Um metro O negócio de medir né Esqueci o nome Pode usar uma régua Mas Use uma fita métrica Aí você vai medir Em centímetros aqui Como se fosse milímetros 10 vira 100 9 vira 90 Aí você mede O T Não mede a roda não Beleza Mede só a parte aqui De alumínio Tá Mede só o T Daqui Até aqui Onde tá as rodas Não conta Aí você vai saber A medida do seu truque E o shape Você pode pegar Em polegadas E medir o shape Tá Só medir Aí o shape sim O shape você pega De uma extremidade Até a outra Para o truque não O truque é só a parte De alumínio Só ver aqui Que o pessoal Continua comentando Ih eu acho que teve Outro superchat Rapaz Será que eu perdi o superchat Ah não Tá em dólar É Melhor 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 Expansionante Já foi Virtual Já foi Maple Mais list Emborrachada Depende do maple Mais 219 Parece que tá barato Sim A red Eu tô pra responder Tênis da red Noz É bom É Cara Me impressionou Combra Porque é barato É bom Quero comprar Pelo skate Já fui Já falei Lavar Já falei Quem ganhou o sorteio Já falei CB É que aqui não aparece todos Tá ligado Aí tem que ficar rodando Pegou um Woodlight Com redbonnes Com mocha Com intrande Pô tá ótimo Tá ótimo Por mais que seja usado Nádia brabo no corrimão Real Última dúvida Já teve que ter te enredado Não Não irrita não A única coisa que Que assim Que não dá pra acompanhar São todas as perguntas Por isso que eu falo Manda pergunta E manda de novo Que aí eu consigo acompanhar É Deixa eu ver Tênis de cano alto Atrapalha ou não Ajuda Ao meu ver Ajuda Pode atrapalhar um pouquinho No movimento Talvez Se for muito apertado Mas eu acho que não Porque todo mundo Que anda com esses apertados Eu nunca vi reclamar E isso protege Aquele ursinho do pé Então Eu tô pra pegar um cano alto Desde 2014 Assim A parada era achar um legalzinho Que já Meio que Saiu do hype Então era difícil de achar Rolamento bom e barato Na fase de 50 Pô Que isso mano Alguém no chat Não sei se vocês responderam Mas sei pô Colami Colami red Que imita o red Tomatoes Blue Tomatoes Que é azul né Blue tomatoes E Eu acho que o Blackship gold Ou gold Ou o blackship black Ou blackship red Acho Ou os três Imitam red bones Por ter a capinha de nylon Então só ver se tem capinha de nylon Mas o que eu recomendo assim Ah agora Colami Data pra live Cara Ainda tô vendo isso Pra fazer lives Com mais frequência Vai depender da participação Eu tô gostando Tá ligado Porque Às vezes aí tá 30 40 e tal Mas a galera que faz 30 40 Sai Entra Fica 5 minutos Aí depois volta Aí entra gente nova Então dá pra ajudar um por um Sem enrolar ninguém Leite impossible Foi Isso Oli feng Esse mesmo Oli feng anda demais Cara Você vê Dente que anda demais Não tem tanta fama Obrigado Biel Inspirado no canal Primeiro skate 3 dias Tô pegando mais ou menos equilíbrio Ótimo mano Evolução Qualquer coisa Comenta aí Que eu tiro dúvida De manobra Shape maple cisco Tá bom É Eita 150 reais O meu cisco Foi de araucária Eu quebrei Maduro O maple Acho que vai ser melhor Peça por peça Você acha que tá bom Valor aproximado Peça por peça 300 reais Você consegue Peça por peça A partir de 300 Porque agora A gente tá na Pô A Olimpíada chegou agora Tá ligado Então Eu vou ser sincero Os preços estão doidos E não tem como Eu saber O que que tá sendo justo Mas 350 reais Por causa da Da Olimpíada Eu diria que tá Tipo Ótimo negócio Pra montar Pra você montar o seu Qual a manobra Pra quem não ainda sabe Pra quem não sabe Mandar olha ainda 5 manobras fáceis Escreve assim 5 manobras fáceis T6 Skateboard São essas Que vai aparecer no YouTube Pra vocês Que é NoComply Hipjamp 180 Por cima do corrimão NoZestal São manobras maneiras Que você acha divertido Tá ligado? De fazer E tem mais vídeos também Vídeos recentes Que eu falo sobre manobras Super fáceis Que é maneiro de fazer Que o pessoal acha que é difícil É Valeu pela dica Isso é demais Valeu E no Maqui Esses nomes de anime Eu não sei falar não Você tem alguma dica Pro Olho de Back De Front Sim Exatamente isso Perca o equilíbrio Fique mais fácil É A dica é exatamente isso É Não ponho o pé muito pro meio Que eu tenho essa mania E eu descobri que Assim ó Acertava sim Acertava Mas eu descobri que Se eu botasse o pé Mais perto do parafuso Eu tava acertando Com muita mais certeza Gira o corpo Começa já girando o corpo Antes de bater E bate O Pop Shuft Ou Front Side Shuft Depende se você quer Olho de Front ou de Back É Bem Bem arrastado Sabe? Que aí você vai girar tudo E não vai travar Aí com esse pé Que já vai estar aqui perto Você só Chega ele um pouquinho Pra perto Do Tail Tipo ó Vou girar Chega ele pra perto Aí eu vou meio que dar Aquela caída de manual Joga o corpo pra cá Aí pronto Você acerta com Esse negócio de Meio que cair de manual E puxar o corpinho Sem arrastar Sem arrastar Tipo assim Você já girou tudo Mas é a primeira Que você encosta Do manual Isso faz toda a diferença Cada Achei que foi Não Cada peça é 300 reais Não rapaz É não mano É É 350 tudo Cara Quero as rodas Bem emborrachadas É boa ou não? Não Só falando roda macia Só é bom pra Se você quer andar de long Em asfalto ruim Que aí você vê Que a roda Amortece E se você quiser Andar em velocidade Isso é mais pra longboard A roda aqui tem que ser dura Anda skate há quanto tempo? Acho que é 12 anos É desde 2009 É Acho que dá 12 anos agora Gosto de vans? Nunca tive um Quando eu fui comprar o meu Eu acabei não comprando Eu fiquei com medo de ser falso Eu acho Mas parece que é ótimo O original parece ser ótimo Pra skate No espaço Que eu acho que acaba rápido Tem esse enrolamento Tem essa de enrolamento bom Tipo o tamanho do truque? Pera Deixa eu pensar Não pô Pode ser Enrolamento bom tem sim Mas você só não pode pegar Um industrialzão Tipo Acho que é 688ZZ Que a gente fala Que seja de Indústria Que não seja de marca de skate Quer comprar um 688 Que é uma beck Quer pegar uma beck? Pega uma beck de marca Da Honda Por exemplo Que aí vai tá bom Mas eu recomendo hoje Qualquer enrolamento Com capinha De De Nylon Melhor truque nacional Indo pras perguntas Mais Agora Se eu passei alguma pergunta Você põe de novo Melhor truque nacional Hoje pra mim Que eu E Tô pra testar Strong Mas ó Metalão E Entrunder Tá Tá surpreendente também É Compra bilha Esse é o Redbonne Aqui ó Redbonne Desmonta tá Se eu quiser Deixa eu pegar aqui O Redbonne Se eu quiser Eu posso desmontar O meu E vender bilha Por bilha Rapaz Esses aqui Tão quebrados Claro Mas te mostrar Como é que é Tem uma capinha de nylon Pra vocês verem Quem nunca viu Aqui ó Dá pra ver Nessa câmera Ó A bilha tá presa Nesse plástico Né Na verdade é nylon Essa é uma capinha de nylon Esse é o que faz Toda a diferença No rolamento O rolamento Normalmente é todo de aço Aí o aço Ele é ótimo Pra aguentar impacto Mas uma hora Ele cansa Porque é aço O plástico não O plástico ele aguenta E amortece Então ele Não cansa Vem isso aqui O plástico dentro O nylon dentro O normal é o que? Vem isso aqui E o aço dentro também Que é o abec Aí é um problema Isso é pra máquina Máquina não tem impacto Máquina não pula escada Máquina é só ficar rodando Então o abec é ótimo Pra máquina Por mais que seja barato Não tem por que Eu botar um redbonus Numa máquina Como olha o tamanho Da roda Beleza O tamanho da roda Você vai ter que ver Na descrição E o resto Também na descrição Se não tiver na loja Você vai ter que perguntar Agora pra você ver O tamanho da sua roda Vai pegar A medida aqui A régua Botar em centímetros E ver E medir Aí por exemplo Aqui tá dando Cerca de 44 centímetros Aí é 40 milímetros Então 5 centímetros 5 milímetros 5,1 centímetros 51 milímetros Qual marca de shape De marfim você indica Então cara Hoje Tá sendo a Woodlight Porque foi A que eu tenho mais certeza Woodlight Perfectline No Youtube assim Eu prefiro recomendar Que tenha mais certeza Mas pessoalmente Eu posso acabar falando De um Santa Cruz Até de um Cisco Talvez Mas aqui no Youtube Tá sendo mais essas Porque eu quero dar Mais certeza pra galera Sabe Mas tem várias marcas Tem várias marcas Era mais fácil Você me perguntar Da marca Eu uso meu Red Nose Pra ir na escola Rolé Ainda posso Pra andar de skate Dura demais É mano E é barato Eu fiquei triste Assim minha cidade Aqui parou de vender Red Nose Pô Eu comprei um mano Era até rasta Vermelho, verde e amarelo Bonitão Era bom Barato Pô Assim a Red Nose Ela aparece muito Em revista de skate Então a galera da cena Conhece Mas podia aparecer mais Era uma empresa Por exemplo Porque tem loja Que você vê patrocinando Um canal Mas você fica meio duvidoso Agora a Red Nose Acho que tinha que patrocinar Porque eles precisam De ter essa visão A galera precisa De ver eles nos canais Porque eles são bons A galera vai comprar E vai gostar Eu comprei por exemplo O Free Day Que também é muito da cena Tá muito em revista E eu não gostei Quatro rolês e ferrou tênis Opinião sobre a galera Que usa roupa de skate E não anda Cara Na minha faculdade antiga Tinha um moleque Que sempre usava Essa camisa Não Moleque não Tinha vários Camisa da Grizzly Acho que Toca também Não lembro Me pergunto Se a pessoa conhece A marca Eu só gosto do ursinho Eu também me pergunto Porque você não era esquetista Tá ligado Não tinha jeito Esquetista Mas você olha assim Olhando Eu achei que eu tinha Entrado numa turma Que só tinha esquetista Tá ligado E eu não vejo Problema nenhum não Acho muito maneiro E é bom Pro mercado de skate Então o mercado Consegue se suster Porque se eu sou um cara Que estou vendendo As coisas de skate Mas a gente está comprando A galera que é do skate Vai acabar tendo mais acesso Também Porque aí mais gente Vai vender Eu posso abaixar o preço Porque tem mais gente comprando Ou então eu posso fazer mais coisa Então é melhor pro skate Como é que tu deixa Mais duro Ou mais solto Todo amortecedor Tem seu limite Tá Mas eu só falei Isso aqui Chave 14mm Botou aqui Para a sua central Girou Sentido horário Aperta Antes do horário Deixar frouxo Mas cuidado Dá para não deixar muito frouxo E a roda bater No shape Sabe O wheel bate Quando você vai fazer a curva Aí bate Dá até esses riscos aqui Aí você pode cair Se machucar Santa Cruz Nacional Não vale a pena não Eu tenho essa impressão também Porque eu e o moleque Que estava na live ontem Não gostamos Agora Isso no TikTok Agora aqui no YouTube Teve o superchat de 5 reais Antes de tudo Eu não tinha reclamado nada O moleque Falando bem de Santa Cruz Tá ligado Então acho que muita gente Tem experiência ruim Que nem a gente Mas muita gente Tem experiência boa O cara deu superchat De 5 reais Acho que não foi à toa não Só deixa eu beber Uma água aqui Vai comentando aí Vou abaixar Beleza Olha o dinoseu do cachorro É isso mesmo Do pitbull Marca de shape De marfim Você indica Eu já falei Hoje Que eu indico Tipo De frente Assim Woodlight E Perfect Line Custo-benefício E deu certo Comigo Mas pra galera Que assim Que acredita Que eu posso ter tido A azar com Santa Cruz Recomendo Santa Cruz E Cisco também Porque cara O Cisco meu quebrou Beleza Que nem eu vou falar No vídeo de amanhã Eu normalmente Não recomendo Nos vídeos Porque o vídeo Tá lá pra sempre Então eu gosto De ter mais certeza Mas o meu que quebrou Era de marfim Com a orocária Então é uma parada Assim Mistura de marfim Com a orocária Com o Cisco Já tava muito gasto E quebrou No tape Lando no gap Então assim Pra vocês Que tão na live aqui Eu posso explicar melhor Acho que o marfim Da Cisco Com o fiberglass Não seria ruim não Marca a solo É bom? Iniciante Foi beleza Eduardo? Beleza? A resposta? Qualquer coisa Manda a marca aí Vou falar sobre a solo Já Só deixa eu ver os outros Encontra A borrachinha Se chama amortecedor Aí você procura Amortecedor Que é o nome Porque A borracha amortece Imagina cair Num pneu É macio né A borracha amortece Lembra Esse aqui é o da frente E esses dois É o de trás Não tem como Isso tudo aqui Esses três É um só O conjunto vem três Tá? Então tem que comprar dois Ou seja Seis né Vai vir seis peças Ó Uma Duas E aqui na frente Três Três amortecedores Falaram da marca solo Marca solo Super parecido Com esses skates O meu primeiro Não foi na marca solo Mas foi super parecido Roda era da solo Roda era da solo Roda era da back Porque é bom pra iniciantes Isso ó Tá ligado? É E tem que ser de marfim também A madeira Que eu não sei se foi de Eles vendem diferente Já foi sorteado Andressa ganhou Amanda 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 ganhou Deixa eu ler aqui Eduardo O shape de marfim Já foi amigo Já falei Principalmente Se fosse gravar um vídeo Eu ia falar algo de Light E Perfect Line Se escreve W-O-O-D Light De dois E Perfect Line E Cisco também Se você Quiser dar uma Assim É Cisco E qual outra? É Depois eu vou lembrando É porque Eu compro O que eu acho Na loja Já conheço as marcas Aí Ou qualquer coisa Eu pergunto Pra galera Que é meu amigo Tô montando Skate 210 Skate crime? Legal Morei a black chip Será que compensa? Muito provável Que sim Desde que você Compre um A backzinho Legal E um trunk Não muito fino Por que A multisketista Fala mal De quem anda de long É Pro Rabin Você tá com Patrocínio Da PGS? Olha Não tô Ocupado Assim Da PGS A parada Da PGS Foi só Uma parceria Um apoio Que teve rápido E Eu tenho Mais Contato Com ele A gente Conversa Mas Não tem Problema Você ficar Dando feedback Então Essa é a parada Do patrocínio Qualquer Patrocínio A apoio Que eu tivesse A não ser Que seja Um patrocínio Mesmo Tipo A galera Tá chegando Junto Pra caramba Aí Eu podia Até falar Menos Das outras Marcas Mas A intenção Do canal É ajudar A galera Essa que é A diferença Aqui Eu tô Falando O que Eu Sabe Eu tô Falando A verdade No sentido De que Ninguém Tá Ninguém Tá Empagando Pra falar Sobre Isso E Isso Que Normalmente Você não Acha Porque Eu sei Que Quando Eu tô Falando Isso Tudo Eu tô Perdendo Dinheiro Tô Dando Um monte De dica Boa Pra vocês Podia Tá Ganhando Com Cupão Dessas Marcas Ou Com Com Link Pra Vocês Comprarem De Afiliado Então Eu sei Que Eu tô Perdendo Dinheiro Porque Se Você For Ver Os Vídeos Dá Um Milhão De Viu Tem Um Short De Um Milhão Tem Vídeo De 40 Mil Então A galera Compra Compra O que Eu tô Indicando Mas Reds Black Chip Black Black Chip Gold Ver Qual Desses É A Capinha De nylon Se For Os Três Sim A Black Chip Ela Tem Compromisso Com Skate Um Tempo Já Obrigado Ana Lembrou Do Cisco Também Então Eu já Falei Do Patrocínio Expliquei A Situação Tô Até Pra Ver Mais Ver Com A CB Ver Com Essa Rapaziada Toda Que Aí Eu Testo Logo Tudo Sorteio Tudo Pega Apoio Com Tudo Eu Ajudo Vocês Em Tudo E Não Ficou Que Nem Os Outros Canais Tipo Qual Skate Comprar Você Vai Ver O Cara Recomendando Skate Dele Aí Pô Legal É Que Nem O PGS Eu Falei Para Cara Eu Posso Eu Vou Fazer O Vídeo Mas Se For Amortecedor Ruim Então Tem Que Amortecedor Ruim Então Nem O Chip Vim Descolado Ele Sempre Troca Marfim Até Vale Apenas Red Bones Ou Black Chip Red Bones Seu Canal Tem Tik Tok Tem Arroba T6 Skateboard Vê Lá Lá Tá Com Quase 20 Mil Maneiro Perdi O Sorteio Fica Ligado No Instagram Assim Que Tiver Mais Você Participa Também Red Bones Aqui Os Melhores Que Tem Já Foi 70 Reis Vocês Acreditam Agora Tá 180 Tá Certo A Minha Imagem Fica Invertida Red Bones Melhor Que Tem Hoje Tá Em 180 Reais Infelizmente 120 Boa Noite Boa Noite Dark Mas São Um Dos Melhores Que Tem Senão O Melhor Eu Acho Que É Melhor Foi Quem Revolucionou Os Jornamentos Mas Hoje Todo Mundo Que Copia É Bom Também E Mais Barato Saudade Esse Já Era Caro Na Minha Cabeça Até Porque O Primeiro Que Eu Vi Foi 60 49 Do Mercado Livre Hoje Tá 180 120 No Minimo Recomendo Hoje Tá 120 Pra Cima Isso Recomendo Procurei Colami Red Blue Tomatoes Black Chip Com Capinha De Nylon E É São Praticamente Desses Vou Comprar Um Skate Da Honda Ótimo Só Vê Ser De Maple Tá Que O Preço Acho Que Do Maple Pro Marfim É Tipo 10 20 Rádio Diferença E Maple É Muito Melhor Isso Pinguim Esqueci O Longuista É O Que A Galera Por Exemplo Assim É 2012 Já Tinha Um Pouquinho De Preconceito Aí Reforçou O Que Aconteceu Pinguim A Galera Que Anda De Long Foi Normalmente É Modinha Não Tem Problema Ser Modinha Um Monte De Gente É Modinha E Depois Começa A Andar De Série Mas É Que Aconteceu A Galera Já Andava Rádio Skate É Beleza Ninguém Dava Valor Aí 2012 Tem Malhação Novela Ou Qualquer Filme Essas Coisas Assim A Galera Vê O Pessoal Andar De Skate E Normalmente Long Ou Então O Pessoal Vê A Galera Andar De Mas Compra Long Então Todo Mundo Que Normalmente Não 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 Vai Não Que É Um Compromisso Sério Tem Aquela Tendência A Ser Pose A Tirar Fotinha Até Falar Coisa Errada Tipo Pessoal Meio Metido A Drogado E Que Quem Andar Skate Compra Long Normalmente Aí Tanto Suja A Imagem Do Skate Mas Principalmente A Galera Fica Assim Bolada Porque Os Skate Não Recebem Valor E Vai Ser Eles Que Vão Fazer E Vão Não Falar Foi O Longuista Vão Falar Que Foi Skatista Normalmente Longuista É Um Cara Que Tem Dá No Skate Mais Por Modinha Ou Por A Legal Então Não Tem Muito Esse Compromisso Da Cultura Aí Ou Suja O Nosso Nome Ou Parece Um Pose Normalmente O Pessoal Fica Muito Bolado Porque Parece Um Pose Mas Eu Não Vejo Tanto Problema Nessa Parte Não Porque O Pessoal Gosta E Ainda Não Entendeu Direito A Cultura Do Skate É Uma Parada Normal Você É Iniciante Não Sabe Como É A Cultura Salve Aniversário Parabéns Sal Pô Meu Vionauta Ali Se Eu Tivesse Treinado Eu Cantava Até Parabéns Para Você De Marfim Da Rondá É Horrível Pô Mas É Não Durou Uma Semana Comigo É Shape Ou Skate Manda Aí Por Favor Eu Não Vi Ninguém Quer Falar Mal Não Fini Marfim É Bom Fini Eu Ainda Não Vi Cara Tem Que Ver Capinha De Nylon 9 Milos Ainda Tá Muito Bom Ótimo Obrigado Por Ter Comentado Dei Uma Lubrificada Ele Tá Quase Novo Isso Ótimo É Belu Gazuda Vou Chamar Belu Ou Black Aí Viu Galera Aí Agradecendo As dicas Nem Sabia Que Era Tão Pouca Diferença De Marfim Para Maple Depende Tá Vitor Não Sei Que Você Está Respondendo Mas Marfim Para Maple Normalmente Não Desmontados Tá Tô Social Então Talvez No Fundo De Tudo Esse Ódio É Uma Inverno Tá Ligado Porque Pessoal Mais Sociável Mais Normal Tem Mais Amigo Talvez Tem Um Pouquinho De Inveja Nesse Preconceito Tá Mas Eu Recomendo Continuar Andando De Lang E Andando De Lang Também E Tem Esse Preconceito Por Esses Motivos Que Eu Falei Também Para Os Então Vitor Qual O Esquite Que Você Vai Para O Trabalho E Tal Então Tiaguinho Lixa Nacional Lixa Lixa Vou Só Pegar Ela Aqui Lixa Nacional E Lixa Emborrachada Tá Aqui Ó Emborrachada Essas Daqui Só Pra Você Aprender A Reconhecer Tá Vendo Brilho Brilha Pra Caramba Mas Não É Nem Um Brilho Reflexo Ignora Esses Pontinhos Brancos Ela Tem Reflexo Tá Vendo Aqui Reflexo Assim que Você Reconhece Ela É Bem Marmorinha Lixa Nacional Fosca Atrás Também Normalmente É Um Plástico Né Aqui É Meio Um Papelão Problema Da Lixa Nacional Ela Ferra O Tênis Demais 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 Mesmo E Molha Fica Rui Rápido Além Do Fato De Que É Muito Difícil De Colar Mano Você Põe Ela Se esbarrou Já Era Colou É Muito Difícil Tirar A Lixa Emborrachada Aguenta Melhor Água Ela Dura Mais Tempo A Granuração Dela A Aderência Dura Mais Tempo A Lixa Nacional É Bem Rapidinha Que Perde Aí Aguenta Água Dura Mais Tempo Emborrachada E É Bem Mais Tranquilo De Colar Você Erra E Consegue Tirar Então Montanha Meu nível Foi dia 11 Parabéns Vitor Dia 11 Recente Meu primeiro Skate Foi da Rondada Não Era Muito Bom Mas Vendeu Olha Segunda Reclamação Da Rondada Nesse Não Lembro Da Galera Reclamando Antes Era De Maple Salt Tive Como Mandar Eu Tô Ligado Tava Falando Desmontados Você Falando Vitor Eu esqueci Eu perdi Aqui Que é Muita Mensagem Vou pegar Caixinha Já volto Beleza Entendi Obrigado Nada Nunca Entendi Essa Treta É Isso Vai Depender Da Região Aqui Na minha Região É Isso Que eu te Falei Né Galera Tanto Sujar Nome Mas Principalmente Pose Aqui Na região É o Pose Principalmente Niche Emborrachada O DNX Falou com Tiaguinho Visible E Por incrível Que pareça PGS Me surpreendeu Eu achei Que ia ser Ruim pra caramba Não Ruim pra caramba Não Achei que ia ser Ruim Pra caramba Não Porque Emborrachada Como saber A medida Só de via Só de via Não tem como Não A não ser Que você esteja Com o olho Treinado Eu por exemplo Tinha o meu 7.5 Subindo o 8 Eu não entendia Nada Ah que isso Mano Parece uma Tábua de 30 É um Pardão Assim Só de costume Agora De olho Numa loja Só de costume Também Eu por exemplo Dá pra ver Que esse aqui É Menor E esse é o maior Mas Não dá pra saber Qual é a medida Certinha Então Leva uma Trema Uma reguinha E mede daqui pra cá Em polegadas Licha nacional Não quer dizer Que não é emborrachada É Eu falei isso também Porque Ali a black chip É nacional Não sei se Eu acredito Que a black chip Produza ela no Brasil Porque é Essa que é a parada É uma marca nacional Que produz Que pega a lista De lá fora E vende Então Licha importada Tá ligado E também tem esse fato Borracha já virou Importada Mano Então Acho que até Quem faz no Brasil Deve escrever importada Que nem a beck A beck A beck Só vai até Até nove Gente Não existe a beck onze A beck quinze A beck treze Mas a galera vende Mas não existe É sete E depois o nove É um, dois, três E nove Sete, nove Como vai funcionar o sorteio O sorteio já foi Lucas Amanda que ganhou Amanda Rodrigues Foi no Instagram A beck Durar quanto tem Mais ou menos Depende Depende da marca Porque cada marca Faz de um jeito Eu posso ser a beck A beck Por exemplo Fazer uma beck Cinco Com uma boa Lubrificação Com É Feito com acabamento Melhor E durar bem Aí você pode comprar Uma beck nove Que é só da indústria E acabar rápido E vice-versa Em Hard Hill Parabéns Johnny Pô, quando eu aprendi Eu fiquei felizão também Só sabia o Pop Chub E o Hill Flip Eu falei Vou ter que juntar as duas Caraca Johnny Parabénsão mano Parabéns mesmo Se tivesse como escrever Aqui eu escrevi Eu tô pelo celular E não tem como escrever Melhor site Pra comprar skates Montado Ou Peça por peça Manda aí Sorteio já foi Lucas Dica De como E o que treinar É Treina sim Ô Vitor Pega algum lugar Que você consiga apoiar E aí você Vai puxando Pra cá E pra cá Aí vai remando Também segurando Aí tudo que você for fazer Você sempre Com o corpo no skate Totalmente no skate Marca a mãozinha aqui Porque aí qualquer tombo Tu segura E também se quiser Usar capacete é ótimo Porque dá muito mais segurança Eu aprendi o Pop Chub Com capacete Por mais que a galera Tenha esse preconceito Ridículo Tá ligado A galera do skate Gente Só deixar claro pra vocês Normalmente é bem maneira E tem um pensamento Bem Bem assim Avante Bem futurista Bem progressista Mas tem vários pensamentos Nada a ver Tipo esse do capacete De não usar Porque Ajuda pra caramba E protege Se você for ver campeonato A galera usa Bem melhor Pra evoluir rápido A gente do street Por exemplo Como é mais de boa As manobras normalmente Aí em muitos casos A gente não usa Por causa disso Mas eu tô sempre de caneleira Que é onde machuca No street E dá pra cobrir também Pra quem tem vergonha Que tem gente que tem vergonha Você pode Aí você cobre com calça Não ganha o sorteio né Ana Mas tudo bem Deve rolar mais E o canal também acho Que já ajuda vocês Pra vocês pelo menos Comprarem uma parada boa Já é legal isso Não gastar dinheiro à toa O que é de estragado Depende Nem todo estragado é ruim Então cara Eu tô ligado Tony Recomendo 55mm Infelizmente Eu tava até vendo Porque tinham me perguntado E não soube falar E eu tinha achado Que era 53mm Realmente Infelizmente Eu tenho pegado muito 53mm Que é o que eu acho Na loja Só que Pô Fica 40mm 40mm Rapidinho Sabe Ela gasta muito rápido Então pega uma 55mm Vai ser muito melhor Pra achar o do ruim Ó Varei o Flip Primeiro que o Flip Que nem eu Tamo junto Cami Aprendi também De base mesmo Acertava direto O Flip demorou Foi um ano depois Pra ter de base De base Tá Porque já acertava Manon de base Melhor site Comprar peça por peça Hoje Skate crime Por causa do preço É no Rio Acho engraçado Eu tô falando Como eu tento ajudar vocês Eu divulgo tanta loja Eu sei que a rapaziada Compra lá Porque eles me mandam Mensagem no direct Mas a skate crime Ela tá bem barata Quem ganhou o sorteio A mão do Rodrigues Aprendizado é uma conquista grande É Certamente Boa noite, Vitor Boa noite, cara Você acha do skate dos sonhos Depende do skate O site do skate dos sonhos É bom Mas não é sempre Que vai estar Que o preço que tiver lá É É o melhor preço Tá ligado Mas agora Quando eu gravei aqueles Quase um ano Eu gravei uns vídeos Entrando E entrei em skate dos sonhos Os skate eram bons E o preço tava bom O shape da Woodlight Era bom Não sei o que aconteceu Com esses skates Aprendi variar o flip Qual era o site? Cara Truck da Stronde Lucas E eu Não peguei ainda Pra mim testar Eu vejo o feedback Das pessoas E de amigo Meus amigos tinham gostado A parada Foi que sempre tem Alguém da opinião contra Pelo que eu vi Assim do truck Parecia ser bom E tá Tá ficando cada vez Cada vez mais famoso Tá ligado? E o moleque Que tinha gostou Aí Quando eu vou fazer vídeo Assim Normalmente eu falo Com palavras mais resumidas Isso Que Eu recomendaria Mas que eu ainda Não dou 100% de certeza Tá ligado? Na live eu posso explicar melhor E é exatamente isso E eu tô pra pegar Assim que Não Eu tava pra pegar Eu acabei ganhando Um importado Eu ganhei um sorteio Gente Esse pode Foi no início da pandemia Foi esse silver Importado Cara Nunca tive truck importado Ganhando sorteio E hoje Eu que sorteio as coisas Olha que engraçado Sou iniciante Mas eu sei o básico Pegar o Amador Ótimo É melhor o Skate Amador É melhor Ah Não Mas calma Depende do site Se for Skate Shopping Skate Amador Na Skate dos Sonhos A barra Amador São os melhores skates Que tem Porque A gente não fala Skate profissional Tá ligado? Ninguém fala isso Então você tem que Ficar ligado assim Você já sabe Que é o Amador Beleza Vê a descrição Aí tá lá Marfim Maple Aí Ótimo Mas pelo menos Na Skate dos Sonhos Os amadores São ótimos Deixa eu rolar aqui Skate dos Sonhos CB e Ubi Esporte Tênis portada O dobro do peso Tem gris Você já fez compra Nos três Ou DNX Responde Se você Comprou já Nos três Ah Obrigado Obrigado Pelo Parabéns 10k Bem suado Bem suado E eu tô Pô Parece fácil Mas rapaz Dá um trabalho Essas coisas que a gente faz Tamanho dos truques e rodas Pegou a roda É Ou descrição Ou ler aqui Que pelo menos O tamanho Sempre tá escrito Não sei se dá pra ler aí Mas aqui É 53 Tá escrito aqui Mas na mão Você pega Trema Régua Né Qualquer coisa Estica E vê Aí por exemplo Dá 53 Desculpa Dá 5 centímetros E 3 Aí 53 milímetros Trunque é a mesma coisa Régua de centímetros Mas só mede essa parte aqui Tá Que não tá roda Parte de que a gente fala Que é o T T do trunque É de alumínio Põe aqui também mede Aí por exemplo Esse aqui vai dar 139 Esse aqui dá 13,9 Quase 14 Aí 13,9 é um 39 milímetros Mas daqui a pouco Vou Vou sair Daqui a pouco mais ou menos Então vai mandando as últimas perguntas aí Que aí eu vou me alimentar também Dica do variar O tem medo de cair Dica pra quem tem medo de cair Fazer que nem eu né Andando Fazer o primeiro de capacete Que a mente fica Se sentindo segura Parado Ou até andando se der Tu vai estar com o skate no chão Vai com a mãozinha assim Apoiando em alguma coisa Tipo janela Ou até na parede Qualquer coisa assim Parado a mesma coisa Apoia no portão E manda Ou no ferro Que aí é só confiança Todo mundo acerta assim Aí com o tempo Você só encosta Você não vai estar apoiando mesmo Fica com o corpo no skate E manda Aí depois você encosta Só uns dedinho Que aí você já vai estar Mandando o skate certinho E vai perder o medo O dedinho tá ali Mais pra tipo assim Cai o skate Aí tu apoia ali Descrição do vídeo Não fala o tamanho De shape Descrição do vídeo Como assim? Black shape head Foi maior demora Ótimo? Então Então foi isso Head de head bones Foi pra deixar claro aí Que ainda será copiar o formato Não comecei Tem uma semana É porque eu esqueço Essas paradas Porque é muita pesquisa É muito vídeo junto Então quando eu não tenho certeza Eu falo Eu acho Ou então Eu peço pra Pra vocês me confirmarem Porque Na live até dá né Dá pra Pra explicar Que eu não Isso que eu tô explicando agora Mas em vídeo rápido Não né Então tem que falar Que eu não tô lembrando Ainda não comecei Tem uma semana Só peguei o bom equilíbrio Legal Manual maneiro Manual bom pra iniciantes Tem até o nose depois Você vai ver como é que é difícil Pra iniciantes Descrição do vídeo Então Nos meus vídeos Se não fala É porque no site não fala Entendeu? Aí o site O site que tá perdendo Não compra Cara Porque eu nunca vou comprar Uma parada Que eu não tenho certeza O que que é Porque pode simplesmente Ser ruim E por isso que o cara Não botou na descrição Boa Vitor Meu óleo demorou um ano Acredita? Cara Mosca Perfeição Comprei de boa 54mm Chão niso Ótimo Se for asfalto E tal Que nem eu Ótimo também Só que eu prefiro Pegar de 55mm 56mm É 54mm Tá ótimo Tá ótimo Até pra asfalto 55mm 56mm Porque aí Dura mais tempo Entendeu? Sabe fazer o óleo? Sei E o flip é uma obra mais chata Do skate? Não Né não Pô É Também que você Ache que é Mas provavelmente Já sabe o flip Aí fica A mente não Pega direito Né? Então provavelmente É por causa Que você sabe o flip Deixa eu ver aqui Hum Isso aí Eu caí com o pé só Eu também falo isso no vídeo Que nem o Obelú falou No varial Bate o varial Aí você Né? Cai Só com o pé de trás Aí depois você tenta trazer O da frente Cai só com o da frente Desculpa Aí aos poucos Você traz a ponta do da frente Até você se seguro Pra entrar E o flip Tem mais facilidade com o flip Exatamente Primeiro O fato de você ter facilidade Finge que você não sabe o flip Porque senão O seu cérebro Sempre vai querer mandar o flip Porque aprender algo novo É difícil O macete Pro flip É não deixar o pé reto O pé da frente Deixar ele meio curvado Mas o corpo Continua reto Continua reto E aí você vai bater O calcanhar A ponta do calcanhar O final mesmo Do calcanhar O final Aqui No começo da curva Esse é o macete E o outro É o pé de trás Se não deixar ele na ponta Aqui Deixar ele na pontinha Contrária ao rio Se você bate o rio Com o seu pé É assim Aí deixa ele aqui Se seu pé fica aqui Saindo pra cá Aí deixa o pé de trás Assim Esse é o macete Que você vai pressionar o amortecedor Mano, tive que sair Me dá mais dia Que vai perder o medo De mandar o olho em movimento Em movimento Se você puder Dê a mão pra alguém Se não tiver ninguém Pra te dar a mão Talvez até Pegar um cabo de vassoura E apoiar no chão Na hora que você for Bater em movimento Pode te ajudar Talvez A outra É mandar Apoiado numa parede Assim Você vai andando com a parede E manda Aí você começa devagar E vai aumentando a velocidade Valeu Vitor Obrigado Vitor Você respondeu a Ellen Ô Ellen Eu te falei né No teste Você que tinha sido sorteado Legal né Só que o teste Foi tipo Minutos antes de começar Eu achei que você ia ganhar Falei Caramba Imagina Ganhar duas vezes Toco no teste Quanto no sorteio mesmo Tive que sair Beleza Em praça Acredito Sorteio Treinar e conseguiu Ah que legal Ellen Conseguiu com a manobra O olho de beck Ô Brabo 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 O olho de beck Não é fácil não tá A galera erra em game E eu mesmo erra em game Pra falar a verdade Pega esse negócio de base Que a galera erra em game Você vai dar dentro de muita gente É Mantenha a base Vamos lá Dica Mandar Rio Já foi Valeu Vitor De nada Continuar lendo aqui E é rapaziada Qual é o skitista favorito De vocês hoje Eu vi que muita gente Gosta do Luama Lão de Oliveira Me surpreendeu Ele anda pra caramba Mas isso me surpreendeu Ótima live Continuar com esse conteúdo Pra galera nova Sucesso Valeu Vitor Olhe de beck É Olhe de beck É complicado Ter 100% assim De certeza que eu vou acertar Eu tô tendo mais agora Também tô gostando Valeu Não sei se ganhei Não sei Ganhei de um amigo Lia É o que? O skate? Mas ele é bom Lia Galera que tem TikTok Esquece de seguir a gente Lá também TikTok e Instagram Mesmo nome É o Luan? É Imaginei Muita gente Que eu esqueci Eu preferido ao Luan Tinha me perguntado Ontem na live Eu falei Rodney Muren E Chris Cole Mas é porque Eu ando Pô Há 12 anos Então eu vi o Luan Crescer praticamente Então eu já tinha Meus favoritos E o Luan Teve um crescimento Também gosta do Luan Pô O Luan desde criança Também E ele representa muito o Brasil O Luan foi tipo um sonho De se tornar um realidade Porque não tinha brasileiro Que é que nem Também? O Luan também? Não tinha brasileiro Que nem ele Hoje legal Ele não foi pra Olimpíada Triste né Mas Pô O cara anda muito ainda E tomara que seja na próxima Ele foi realmente A realização de um sonho Porque você tá vendo X Games Que só tem gringo Aí de repente aparece o Luan Pô Jovem pra caramba Acho que era 18 anos 17 Lia Chen Já foi Olhe movimento Remei Ótimo Ótimo Isso aí Aí com o tempo Quando você for apoiar Até nessa cadeira Você apoia menos Põe menos a mão Cada vez menos Cada vez menos Até você só Encostar de leve Ou só passar a mão Você vai ter certeza Que se você cair Você vai poder segurar E vai acertar Parabéns por ter conseguido Isso aí Parabéns Galera Eu vou lá Que eu tenho que comer E também Beber água E fazer as outras coisas Amanhã tem um vídeo já Meu sonho é de conhecer um dia Pô Tomara que a gente se esbarre na rua Em alguma pista Às vezes eu dou um rolê aleatório Eu sou do Rio Dependendo aí Da onde for Eu vou lá E amanhã vai ter vídeo Explicando melhor Qual skate comprar Meu skitista favorito é você Obrigado mano Obrigado Obrigado Me esforça Que é isso Vitor Já tá dando tchau Só deixa eu acabar de falar aqui Amanhã vai ter vídeo De qual skate comprar E vai tá falando De peça por peça Praticamente Tá ligado Então quem tá com as dúvidas aí Lá vai tá explicando tudo mesmo Tudo que a galera não fala Tá ligado O aspecto ruim de ter o montado E o bom de montar Então Vai sair amanhã Valeu Belua Quem era Os satrapas Não sei Raíssa Letícia Buffoni Bravo Bravo Mano você Mano a Letícia também foi um sonho realizado A Raíssa então Mano você é demais Obrigado Obrigado Você que é demais mano Por ter falado o que você acha Aqui na live Me deixar feliz Faz mais live assim É muito útil Eu vou fazer Só tenho um problema Eu fico meio sem voz Assim Não dá pra perceber Porque eu continuo falando Mas dá uma dorzinha Então eu vou só ver como é que eu resolvo isso Sou do Recife Ih rapaz Recife aí é meio complicado Mas nunca se sabe né Se o canal voar Às vezes dá pra Dá pra ir pra várias regiões do Brasil Não tem pista Nem muito esquetista Pô aqui infelizmente também mano Aqui onde eu moro não tem pista E os esquetistas que tem É mais longe E a galera é meio desanimada Meu esquetista favorito é você Raíssa Valeu Obrigado Muito obrigado mesmo É Comecei a andar com cabeleira Me ajudou Caneleira Caneleira Ótimo Pedro Ótimo Ótimo É uma macia Pra mandar pop show Você é show Obrigado Vitor Já ensacou Já mano E o pior Quando eu ensaquei Foi na frente do amigo da minha mãe Eu nunca ensaquei Nunca tinha ensacado na minha vida Aí os caras ficam meio tipo assim Ah você vai cair Você vai cair Tá ligado Aí o cara meio que tava falando isso Foi mandar um flip na rampa Na rampa né Nem no chão Na hora que eu desci da rampa Da altura da rampa O skate foi reto E ensaquei Mas não foi exatamente no saco Foi ali entre as pernas Então Só machucou Não foi em saque mesmo Então graças a Deus Vídeo novo de como montar É Tem lá Tem lá no skate Vídeo de como montar Tem no canal Desculpa Vídeo de como montar Só procurar É terceiro skateboard Como montar skate Rio Grande do Sul Amazonas Pô tomara que eu consiga derrolar Nesses lugares um dia Lá pro Tem o IAPI né Que todo mundo fala IAPI Acho que é pro sul né Porto Alegre É acho que é Amazonas É Amazonas Valeu pela live Dicas ajudaram muito Valeu Bema Quase não tem lugar pra andar Aqui também não Mas rapaziada Tenta não desanimar E se animar por qualquer motivo Mesmo que seja bobo Que é isso que eu tenho feito hoje Pra não parar Porque se for ver assim A região mesmo é triste E eu tenho que fazer Os meus obstáculos e tal Tá complicado Inauguração da pista Que vai ter em POA É pra mim essa? Se for eu nem tô ligado Ana Rio Não sei se eu falei algo errado A zona Rio Minha cidade As ruas são de ladrilho Ih rapá Sim É E eu só posso andar na calçada E eu comecei assim também Comecei andando Aqui era A gente chama de Paralelepípedo né Não sei se é igual Seu ladrilho Acho que não Andava só na calçada E graças a Deus E graças a Deus Assim Quando você é criança O pessoal aceita de boa E meus vizinhos Era legal Porque senão Eu nem conseguia andar E eu fui começando assim Não deixei isso Me desanimar E pum Um milagre de Deus Asfaltaram a minha rua Foi meio milagroso mesmo E eu era criança Não podia ir pra outras ruas Andarem que tinha asfalto Então eu continuo E tento não me desanimar Cara Vê o canal Vê aqui Vê tiktok Vê todo mundo Que anda de skate Pra tu ficar animado mesmo Campo Grande Lucas Ih da hora mano Não mas eu conheço Uma rapaziada daí Conheço o David Conheço O Daniel E eu pretendo ir aí Um dia sim Cara É A pista parece muito boa É POA é Porto Alegre Ah tá Sabendo É Porto Alegre né E API é Porto Alegre né Quer dizer É E API é Porto Alegre Mas é A pergunta é Porto Alegre é no sul Ou não Desculpa Não sei mais geografia Desaprendi praticamente É Vê Acha de Fiberglass é ótimo Manoel O melhor marfim que tem É marfim com fiberglass Aquele fibra de vidro Pirituba Bem pequena Ando mais na rua Mas aproveita Tanto a rua Quanto a pista Que é bom pra rapaziada Como é que fala É Pra prefeitura ver Que tem gente andando E não quiser Querer tipo Quebrar a pista E fazer pracinha Tá ligado E também pra Eles verem que existe Quetista Aí por exemplo Próximo Olimpíada Até agora Se alguém Já deu na cabeça Da pessoa Cara Acho que se eu for prefeito Eu vou fazer a pista Aí você já tá lá Pra provar que existe Esquetista Pra usar essa pista Asfalto Mas roda Trava nas pedras E varre Aqui eu varria Aqui eu varria Eu sei que Soa bizarro Ver esquetista Varrando a rua Mas eu varria Agradecendo Por não ter acontecido Ah desculpa É o delay Acho que tem Toda live Tem um delay Mas é Qual foi uma nobre Que você acertou E ficou muito feliz Cara Eu não sei porque Essa tá na minha cabeça Mas muitas Muitas Tem um Lá na rampa Que eu ando Ela não é O chão é aqui Aí a rampa dá um subidinho E começa Eu acertei o front Fui de imposto Descendo dali Mano Parada simples Fiquei muito feliz Muito feliz Hoje eu acerto muito de boa Já acertei de lugar mais alto Mas Vai entender a mente humana né Eu acho que também A vibe De ter a galera vendo Falar Pista de long Ah de long De vez em quando Desanimada É Deixa não Tenta não desanimar cara Não deixa isso Tomar conta mesmo não Pabibagigrafo Falei ó Aí o cofézinho Pabibagig Pabibagig E Pabibagigrafo Em Palmas Tem uma pista top No parque dos povos indígenas Pô da hora Da hora mano Normalmente em parque assim As pistas são bem feitas Carrinho de longa Sim mano Já Não me machuquei Mas era muito bom Só que aqui não era descida Aí como alguém tinha que empurrar Com o tempo eu acabei Jogando fora o corrimão Mas é ótimo Corrimão Pô Tinha que ter mais cara Tinha que ser uma cultura maior também Essa de varrer É Porque pô Ficar chutando O pessoal pega o tênis E fica né Chutando com o pé assim As pedrinhas Sai pouco e gasta o tênis Melhor varrer Aí você usa a mesma vassoura Pra pular e mandar de óleo Tá ligado Ruim que quando você é iniciante Quebra muito né Minha base regular O André Leopoldo RS Você não deve conhecer RS tá rindo? Não brincadeira Você que é Rio Grande do Sul Já escutei falar Mas não conheço não Qual era a shape de maple Que você já usou? Cara Quebrou Mas eu achava ele bom Porque ele era muito fino Ela se chama World Industry E é do Rodney Mullen né A marca Ah não Aí ó O melhor que não quebrou Almost Rodney Mullen também Eu sou minha marca no Rodney Mullen Almost ainda vende É uma da Mulher Maravilha Que eu comprei Só escrever quase No tradutor e botar em inglês Em inglês quase É almost Aí você descobre o nome né Certinho Ou escreve almost A L M O S T Só que é caro Queria te conhecer Mola em Barueri Pô valeu E no Mac Só que É meio longe né Mas cara Sei lá Eu pretendo Continuar dando De rolê aí E vamos ver O que vem aí Com o canal Dependendo Eu apareço E é até bom Me lembrar disso Cara Sempre me lembrem disso Pra quando eu for Dar rolê assim Eu avisar que eu tô indo Que aí às vezes Vocês podem aparecer Até no vídeo Shape de pinho argentino É bom? Não Pinho Até onde eu sei Normalmente é pinos Pessoal Eu acho que tem Essas duas traduções Pra pinos Pinho e pinos Que não é tradução Acho que a tradução é Pinos É a palavra até em americano Tem gente que traduz E põe pinho Então não Não compra Pinos é horrível Sergipe Aquele marfim Com fibra de vidro É ótimo Tinha 89 reais que foi Dava até por comprar Pro 79 Só que ele ia ter que pagar O Fred no 79 Woodlight Fiberglass Era promoda Do Kevin Hoffler Antes dele ganhar Olimpíada Antes dele até ganhar O Street League Não Acho que ele já tava Na Street League Ótimo Mano Super barato Já tinha até ganhado E marfim Marfim com fiberglass Foi o que salvou Porque só marfim Puro é bom Mas aí depende da loja Da marca Aí normalmente Marca que produz com fiberglass Aí é melhor pegar o de fiberglass Que é bom E você vê que também Tá produzindo algo melhor Do que só marfim Que por exemplo Marfim Marfim também E marfim Só que aquele ali Tem Esse não Esse aqui também não Na ponta desse aqui Tem acho que verniz Isso já faz maior diferença Tá ligado O sorteio já foi Lucas São Paulo Concorrida pra caramba né Mas legal ter Fiz uma vassoura de madeira Foi pra varrer a rua Ótimo Que aí dá pra pular E E por ser Dependendo da madeira né Dá pra É Durar mais Porque as minhas quebravam Se eu errar a sua hora E quebrava na hora Conhece Quem? Anthony Bolt Talvez eu siga De nome não TikTok Calçada É toda cheia de rampa Nossa mano Aí é ótimo Aqui não Aqui a jampa dava Pro parelho epípedo E quando teve asfalto A jampa tava tudo Quebrada e velha Que o cimento cai água E começa a despedaçar Shape Goodlight Ih gente Falei que ia sair Nem sair Ele é muito resistente Valeu Pedro Paulo Esse foi um feedback né Tem uma amiga que também É influencer E que falou a mesma coisa Eu já tinha recomendado Já tive Tá muito de lado Tá surpreendendo Eu gostaria de gente Comprando mais marcas E dando feedback Porque é meio ruim Que quando eu falo Da Woodlight Perfect Line Cisco Parece que eu tô escolhendo As outras marcas Mas não é Eu só preciso de mais gente Falando que tá funcionando Que eu vou ter mais certeza As outras marcas Tipo Santa Cruz O moleque Deu 5 reais E falou que tava ótimo Fiquei até feliz Primeiro superchat que eu tive E ao mesmo tempo O menino no TikTok Falou que não Que não gostou também Entendeu? E eu também não tinha gostado Então como é que eu vou dar 100% de certeza Pro Santa Cruz E que era pra ser bom Era pra ser 100% Porque Santa Cruz É gringozão Só que lá é meio Porque é marfim Duas fibras de vidro Ô Eduardo O marfim Com duas fibras Ele não Ele não Até onde eu sei Não Não fazia muita diferença Não cara É assim Tem que saber qual shape que é Porque até onde eu sei Não era bom O fibra de vidro É uma parada que tem que ter Sempre no final Tipo tem as lâminas É sempre no final Normalmente que a fibra tá Porque no meio Porque duas fibras de vidro Uma teria que tá no final aqui Quando você põe a fibra nesse final Atrapalha o desenho Então não sei não hein cara O dinásio faz estampa louca Mas se a fibra tiver Se o desenho tiver direitinho A fibra tiver Você compra Porque uma já é boa Só tô falando que Quem ouvia produzir shape Falava que não vale a pena Botar a fibra de vidro desse lado Porque estraga o desenho Você tem que pintar Na madeira A fibra de vidro não fica legal Meu esquete favorito É o Rodney Mullen E o Chris Poley O governo vai investir mais No esquete do Brasil? Acho que vai Infelizmente não sei se vai Não sei se vai chegar em áreas periféricas Que nem Baixada Eu moro na Baixada Mas vai porque já tá começando Algumas coisas Tipo Aqui no Rio Eles fizeram Uma revista em todas as pistas Pra ver se a pista tava Em situação boa Ou se tinha que Trocar os obstáculos Loja pra comprar skate Skate de sonhos Urban CB Skate Crime Que é barato E Mercado Livre Eu compro no Mercado Livre E acabo encontrando muito Skate Crime O sorteio já foi Andrei Só entrar no nosso Instagram Que aí você dá pra participar Kique no pezinho Obrigado Obrigado pelo elogio André Eu mando sim Mas eu não considero Tão no pezinho não O que eu mando assim Sem pensar muito É mais ou menos Um kique maneiro Mas não tão no pezinho Qual a sua manobra? Eu consigo catar ele Com o pé da frente É legal tá? Se Assim Mas é mais Não é Eu acho que tem gente Cata melhor que eu Mas eu cato maneiro A galera normalmente gosta Acha maneiro de ver Minha manobra preferida É o Impossible Eu acho que É uma parada muito difícil Que isso não faz pra mim Já passou o sorteio É É Site O meu Biel Biel Tem sim Até a próxima Vitor Valeu Eu já tô terminando já Acabei ficando mais tempo Porque teve mais perguntas Biel Se tu escrever Entra no Google Escreve assim Tabela Truque Truque Tamanho Truque Shape Aí você vai encontrar O próprio Sobre skate Já tinha um bloco Antigamente que tem essas respostas Mas se tu quer ver mesmo Tipo assim Dá pra ver pelo próprio YouTube Entra no nosso vídeo de comprar skate Os vídeos grandes Não são os vídeos pequenos Porque os vídeos grandes Que eu botava isso Vai na descrição Que tá tudo lá Eu botei marca Que eu recomendo Tamanho Botei tudo Tudo As outras descrições Eu não coloquei Porque é muita informação Aí eu falei Pô, acho que o pessoal Já enjoou, né De ver as minhas recomendações Vou botar outra coisa Na descrição Mais gosto de uma Naigame Impossible Impossible E front food impossible É, por isso que se chama Impossible 8.2 Fica com Truque 144 Deixa eu pensar Não Não é um 49 não? Deixa eu Pera aí Deixa eu medir agora aqui Vamos ver a resposta agora Deixa eu só Pera aí Rapaziada Um 49 É um 49 O outro é que você vai precisar Vou trocar na internet aqui Mais um vídeo É que eu sempre confundi Um 39 com um 49 Motivo Já usei os dois Aí ferra, né É, vamos lá É shape Marfim Ah, essa represent Represent Acho que é representante, né Que você tá falando Eu não consegui É, ainda Não sei se foi você Mas já tinham me perguntado, né Como passei pro Instagram Mas já foi Eu fico até as quatro Obrigado, Ana Obrigado É por gente como você Que o canal continua funcionando E feliz, né Que eu consigo fazer o que eu gosto Feliz Sabendo que a galera Tá sendo ajudada Tá ligado? Por mais que sim Que não tô ganhando nada E tô recomendando loja Perdendo dinheiro, né Que eu tô ajudando as lojas Eu fico de boa Porque eu sei que tá ajudando os outros É, eu falei que ia ser Truck 149, né Truck e shape Tá dela Vamos só conferir Meu computador tá nem baixo O notebook é meio lerdinho Por isso que não tinha pesquisado antes Ó Eu falei que ia no 49, né É isso mesmo 149 pra shapes de 8.2 até 8.5 Poderigadas Beleza? 8.2 até 8.5 É um 49 mesmo Que nem eu falei Eu gravei, maneiro De tanto Sorteio já foi já Como faz pra participar? Era só ir no Instagram Qual o nome do Instagram? Arroba T6 Skateboard Que é o nome do canal Esse é o nome do Instagram Quem ganhou foi a Amanda Eu ainda nem falei com ela Se pode Sorteio já foi É Só ir no Instagram Isso Obrigado, Ana Gente Eu só não escrevo Porque, ó Deixa eu até tentar escrever pelo celular Porque o celular ele tá Eu não tô conseguindo fazer a live pelo computador Porque o computador Foi pra garantia Não tive que Ainda tô configurando ele Vamos Escrever aqui Vamos ver se dá pra escrever É, não dá Poxa Dá até pra colocar Efeito Não dá pra escrever Que triste Salvar destaque Tem como ativar o flash Até Poxa Que triste Se não Eu mesmo Comentava aqui Eu respondia Escrevendo Pra galera gravar Sai Coisa Sai Sai efeito Se for Loja de skate Mercado livre Skate crime Skate de sonhos CB e urban Aí vai depender do que você quer comprar Eu também sinto saudade Eu também sinto saudade da Kicks Era barato Durava E só tava evoluindo Tanto é que o meu último Kicks foi muito melhor com meus primeiros Opa E aí motorizado Rapaziada Que já perguntaram Porque só falar nome de marca assim Aí eu posso acabar esquecendo Agora se você fala dos dois Aí eu vou É mais chance de eu lembrar Half cab de backside mesmo? Valeu André Eu acho que eu tô lembrado do seu comentário Você comentou, não comentou? Obrigado Mas obrigado por ter falado de novo Porque a intenção daquele vídeo lá É ensinar rápido Tipo assim Sem enrolação Quer mandar o tutorial Já tá na rua e quer ver Aí realmente eu só falo as coisas importantes E que é só o necessário pra você aprender E às vezes eu falo consigo até falar mais Ah, lógico é da sua cidade Poxa Então não vai ter como eu saber Só se você me der a descrição Lucas Lima Isso é possível porque você sabe o óleo e o varial O Nightmare Flip é um varial Só que com double flip O varial flip é praticamente um óleo Só que você bate o varial Ó, as que te sai Você tá mandando o flip Por isso É, trampo sem ser o YouTube Sim, mano Eu edito Já saiu o sorteio já É, só ir lá no Instagram lá Que daqui a pouco vocês vão ver o resultado Eita, gente Caiu aqui Quantos anos eu tenho? Caiu aqui Quantos anos eu tenho? Quando vocês acham que eu tenho? Vocês acham que a minha idade é qual? Tudo bem que eu tô de barba agora Mas chuta aí Que eu já vou falar É tipo um óleo reverso? O que? O varial flip não Se for varial flip O varial flip é o pop-short Que chuta assim Por isso que eu falo que chuta o óleo Porque você chuta reto O half-cab é você bater o óleo e gerar assim Lembra o reverse sim Mas não é um óleo reverso 21 21 23 É, rapaziada Vocês tão bem? Então quase lá Se eu comprar a Skate dos Sonhos Chega um golpe Nunca comprei a Skate Melódia de Skate Pô, a Skate dos Sonhos Eu nunca Cara A Skate dos Sonhos É por causa disso que eu falei Eu vou vendo com geral e tal Eu nunca paguei nada Eu não gosto de falar isso nos vídeos Porque nos vídeos São experiência de muita gente junta Então se eu falar Ah, pô, não comprei em tal loja Aí vocês vão achar que Tipo, ah, vou colocar Comprar em todas que ele comprou Mas Eu comprei nessas lojas A Orgon, por exemplo Mandou a parada Veio errada Mas eu sei que veio errada E que eu podia pedir outra Eu não quis pedir outra Então até que, pô Tem dois chips aqui Tá ligado? Tudo novinho Então não tinha porquê Aí eu não gosto de falar Tipo, ah, não comprei em tal loja Por causa disso Eu tenho medo de vocês acharem Que ela é ruim Mas não é Todo mundo A cidade Desculpa, gente Botei o alarme Todo mundo já Sabe, eu vejo o Skate Que a pessoa comprou no site Então eu prefiro não falar Mas como eu tô em live A Skate dos Sonhos Eu recebi isso aqui Recebi um truque Por causa do sorteio Chegou Truque bom Portado Caro Então eu não diria Que eles vão te enrolar Não Eu tenho 22 Rapaziada Lucas Pereira acertou Mas eles chegaram muito perto Todo mundo chegou perto Todo mundo chegou perto Loja de skate online insegura Mano Essa que é a parada Eu compro as mesas Até no Mercado Livre E chega, tá ligado? Então Se você pesquisar Mercado Livre Skate Crime Pra mim É o mais barato E eu comprei já várias coisas Mas a PGS mandou Que eles me prometeram Mandou até mais Skate dos Sonhos mandou Claro Ambas eu não fiz a compra Mas só de ter mandado Eles não precisavam Não tinha compromisso Que compra você tem compromisso Obrigado Obrigado Guerra Nem sabia A galera às vezes fala Que eu sou carismático Eu acho que eles estão De sarcasmo às vezes Mas tudo bem Eu já entendi Que a galera realmente Tá falando sério Obrigado, tá? Como faz pra participar? Era no Instagram Já foi Mas se inscreve lá no Instagram Siga a gente Que aí quando tiver o outro Você já vai saber E vai poder participar Ó 8.2 polegadas Truck 149 Roda 51 A BF5 Ótimo 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 tamanho A roda vai acabar gastando rápido Se for no asfalto, né? Se não, tá de boa Essa aqui tá com menos de 51mm Compre um shape de 8 Tamanho universal É praticamente o tamanho universal 8 É biel? Bom, hein? É bom Tudo tá bom Não sei as marcas Mas as medidas estão Só esses 51mm aí Que se tiver Com mais de um ano Que eu ia recomendar trocar Se você não anda em Chão liso Se você anda em chão ruim Tipo asfalto Antigo Loja de skate online insegura Eu já falei, amigo Tem na... Eu falo... Essas que eu falo Eu não mando as lojas Tipo... É... Que eu acredito que seja Porque, sei lá Deu na minha cabeça Eu pergunto pra um monte de gente Que nem o Truck Strong Truck Strong Eu já perguntei, meus amigos Já falou que é bom Mas ainda eu tô querendo Ter mais certeza Pra passar pra vocês aqui Tá ligado? Então... As lojas do vídeo, cara Se não... A virtual, por exemplo Virtual já parece... Assim, pelo que eu tô vendo É mó confiável Só que eu não vou falar isso aqui, pô Não tenho certeza Tá ligado? Então é por isso Os vídeos Eu tô realmente... Pode ir Pode ir pelo que eu falo nos vídeos Já acabou o sorteio, é Tá em chinês Tá escrito Não, brincadeira Não sei ler chinês, não Tô inventando Alguém me ajuda Como faz pra participar do sorteio? Já foi É... O sorteio já acabou Posso te chamar no Instagram? Tiaguinho, pode te chamar Só que que eu... É, não vou mostrar Mas eu tô com muita mensagem no Instagram Muita mesmo Tá ligado? Então se eu demorar, tipo, uma semana É porque... Já tem gente que eu demorei uma semana E não consegui responder ainda Tá ligado? Mas eu vou responder Mas pode mandar Os Strong Viu? Muito bom, né? Leve, barato Preço acessível Isso mesmo, Eduardo Só que essa que é a parada que eu tô te falando Aí Outro feedback positivo Só que pra fazer vídeo Eu sempre gosto de lembrar Todos os feedbacks que eu tive Essa que é a parada É difícil Joga uma bola? Jogo Jogo, pô Olha que engraçado As medalhas aqui Pera aí Show Aquelas medalhas ali Tudo futebol Ah não, uma skate Porque meus prêmios de skate Eu não deixo aparecer nos vídeos não Porque Essas medalhas estão ali por coincidência Eu não organizei o quarto assim Pra ficar aparecendo As coisas maneiras, tá ligado? Por exemplo Prêmio de skate aqui Só que eu sentei em cima E uma criança tinha quebrado já Tem um troféu grande ali em cima Tem um monte de medalhas de futebol também Então Eu tenho mais medalhas de futebol Na verdade Impóssimo é que nem o elástico Deixa eu pensar É muito É parecido Com o meu É, é parecido Só que você O elástico você faz assim O impóssimo você tem que subir um pouquinho Mas é parecido Tenho que ir Mas já dei like se eu inscrito Valeu Eduardo Obrigadão Acho que o seu nome sempre aparece Então tem os nomes que eu gravo Você, a Ana, a Ellen Eu meio que tô gravando já Até a Amanda Mas a Amanda eu gravei Porque eu vi as paradas dela ontem Nos comentários Tem três dias que eu tô com ele Biel é bom Isso daí é bom Isso, impóssimo é parecido com o Zerim Tá ligado? O movimento é parecido com o Zerim Mas o elástico A pressão que você faz De lembro é elástico E, DLX? Não é só você que tem essa teoria não Meus amigos lá Que andam a skate lá fora Também tem essa impressão Que todo mundo que joga bem Futebol Normalmente consegue andar melhor de skate Eu acho que É porque você A pessoa que não joga bola Normalmente Não pratica outros esportes Essa que é a parada Então se você já praticar Qualquer esporte com o pé Você vai estar mais apto Pro skate Essa é a minha teoria E é parecido com você, DLX Mas não é o futebol É o fato de você Estar praticando esporte com o pé E o futebol no Brasil É o mais praticado Se você não pratica futebol Você faz o que? Então a pessoa que não pratica E vai pro skate Normalmente está mais Sem praticar, sabe? Eu esqueci o nome Não é nem preguiçosa Mas está mais Incapaz, né? Mas não quer dizer Que não vai ser um grande esquetista O Nádia não jogava bola Aqui onde eu sei Ó, 12 anos 1,50 de altura Não tem nada a ver A não ser que você tenha 9 anos pra baixo Assim, até com 9 anos A Raíssa já tinha o skate normal Você pode comprar o skate normal 1,50 Pode comprar o skate normal É qual o skate normal? Em torno de 8 polegadas Casper lembra elástico Verdade Essa é ótima Alphaflip lembra elástico também Até manda demais Aquele começo do Casper É um elástico sim Isso aí Boa Guerra, distribuidor Isso eu tenho Quando eu faço o Casper Eu lembro do elástico É verdade Parece um elástico mesmo Eu não lembrava antes Mas agora que eu fui pensar Eu lembrei Parece um elástico Lista importada Beleza? Então A lista importada É tranquilo de colocar Se o skate for bom Compensa Mas você consegue Se você já sabe o zerinho Se você treinar Você consegue o imposto Skate é um ótimo hobby Futebol é Nossa Ana Boa sorte cara Tenta sim cara Quanto mais Por ser o feminino Pô Aí tu vai ser Mó inspiração Tá ligado? Porque a luta do esporte feminino É maior né Surfar tem mais facilidade Também tem Também acho isso Também acho Mas eu disse o futebol Porque você já usa o pé Tu já sabe Tu já cansa Tu já tem a cardio Né? Seu coração Já sabe Ele já cansa E tu consegue Continuar Jogando bola Aí o cara Que nunca andou de skate Cansa E quer descansar Aí não consegue evoluir Câmera de ar no sapato Pra durar mais Josué Eu acho que isso é uma das melhores ideias Cara Eu não sei quem começou com isso Mas é uma das melhores ideias E eu nunca usei Porque eu achava que A câmera de ar Era uma borracha normal Infelizmente Tem umas paradas assim Eu já ando de skate Há um tempão Mas já andava Tipo há quase 10 anos Ou 10 anos E aí eu descobri Que era câmera de ar Foi uma situação assim E eu já tinha descobrido Eu mesmo inventado Um monte de forma de colar Que funcionou Mas câmera de ar Superbond é ótimo Flip na base O pé da frente Curvado Não deixa ele retinho Pé de trás ali no meio Esse aqui perto Dos parafusos da base E mandar segurando Em alguma coisa Isso Vamos assistir Pra aprender Ô Biel A sua idade Não vai atrapalhar não 50,1mm é boa Só que Se for um asfalto ruim Vai acabar rápido 52mm pra pista Custo-benefício Black chip Roda Roda black chip Já usei muito Aquela ali até Ah, treina, treina Eu tenho um amigo Que se chama Gabriel Lá do Rio Não encontro muito com ele não Mas ele aprendeu Frontfield em posse E sempre me manda Porque aprendeu comigo e tal É maneiro, cara Essas paradas Que nem eu aprendi Vai lá o Filipe Com o Damarcena É um profissional da PGS Aí quando eu conversei com ele Eu falei Pô, mano Que da hora Eu aprendi com você e tal Pela internet também, né Que nem vocês Uhum Não tem lixa Porém a lixa não vem no skate Então Então, isso que eu falei A lixa importada Ela é Se é emborrachada Ela é bem tranquila Bem tranquila mesmo De colar Muito melhor Agora se fosse nacional Pra iniciantes Eu não recomendo Que rapaz Que lá é um pesadelo Pra colar Que vídeo Que o Diego fez Hoje, José Nossa, que bom Biel Então, de boa O meu asfalto era bom Só que a região que eu moro Eles não fizeram com cuidado Então tem asfalto Muito mais antigo Que o meu mesmo Que tá Que é um Tipo Um dos melhores asfalto Que eu já andei até hoje E aí o meu Que não é tão antigo assim Mas que fizeram Meio que de qualquer forma Acabou que hoje é ruim E não dá pra andar Assim, eu ando Mas gasta rápido Assiste anime? Não Já tem Eu assisti One Punch Man Só que ele só É meio assim O cara só pode dar um soco Aí eu desanimei Qual marca? Aí tinha alguém Te mandaram mensagem Dois anos tá ótimo Pô, tá ótimo E ainda só anda No final de semana Tá ótimo Primeiro que já Mostra que tu realmente Anda etiquete maneiro E segundo que Pô, se for comprar comigo Demorei um ano Pra aprender o óleo Então, assim Eu ia estar Eu ia estar Exatamente você Mais ou menos Em dois anos E Troca um flip Tipo É Vim Hard Hill E põe E o bordo de nada Pode deixar Isso aí Vídeo da câmera De ar no sapato Isso Foi ele mesmo Então, José Eu descobri o nome Com ele Eu já sabia Que que era E tal Que era uma borracha Mas eu não tava ligado Que é a câmera de ar Sim, Leandro Rolou E se você Comentou Você tava participando Só tem Rolou, rolou Jiu Jitsu Kainzen Tem na Netflix Isso Tiaguinho Boa Boa Hoje 300 reais Infelizmente No skate Por causa da pandemia E por causa do Qual o nome? Da Olimpíadas É o preço médio Mas Mesmo assim Tem que gastar Com cuidado Porque tem Três anos 50, 400 reais Já Faz um vídeo De como remar Pode deixar Hardflip Eu tenho medo De mandar Porque vai muito Vai E sempre Manda Pula E começa A mandar Apoiada Alguma coisa Que você vai desenvolver Um mecanismo Sem querer Com o pé Da frente Que é quando ele Vim na direção Do seu saco Você vai conseguir Tirar Com o pé Acontece muito comigo Eu consigo tirar Com o pé Não dou 100% Sem certeza Que vai ser sempre Mas é isso Com qual frequência? Só vê as últimas André Primeira live que eu gravei Foi a do sorteio Há muito tempo atrás Ontem eu gravei uma E tem essa agora Licha transparente é boa? Emborrachada Normalmente Que é transparente É Tô doido pra pegar The Promised Neverland Tem na Netflix Eu tô Vou acabar A minha assinatura Vai acabar daqui a pouco Na Netflix Esse que é o Pegado também Como é que eu vou Ver 250 Ficou bom demais Maneiro Na urma Manda a especificação Como remar Beleza Peças nacionais Com 300 Isso aí DMX Porque E também Coisas importadas Tipo Orlamento Porque Dá pra Colame Por exemplo Importado E o Tomateos Também Mas até Black Chip Reds Black Chip Reds É nacional Então beleza Isso aí Nacional Pronto então Nossa Não fiz vídeo Do Varialflip ainda Caramba Leandro Eu tenho que fazer um vídeo Só do Varialflip Mas Entrando no canal Tem uns 4 vídeos Que eu fiz Assim Tambinei o escuro A preta Com neon Aí tá lá Manobras Que parecem difíceis Mas são fáceis Varialflip Tá em duas Se baixar Tá nos últimos vídeos Sem ser vídeo curto Eu dou a macetão Eu dou a macetão mesmo Macetão mesmo Pra acertar sempre Varialflip Porque o meu é macetado Ou era né Agora que tá Aqui voltou Mais difícil no solo Essa que eu falei Eu acho Que é o Oli E o Leite Impossible Seria de Switch O mais difícil né Que é o seguinte O cara moda o Oli Chega aqui O cara puxa o impossible Mané Muito doido Só vi um cara fazer Ah você já viu Queria um vídeo certinho Ótimo Leandro E aqui Tem muito pedido E já era pra ter saído Do Varialflip Mas pode achar Que vai sair Eu só não vou poder Prometer o dia Tá Desculpa Mas é porque Tem muita coisa já Que pediram E que é programada né Blackship Mosca E qual Mentira Pô tá bom hein 3,50 Roda a Mosca É importada Rapaziada Pera aí Mosca é É acho que é E agora Nossa Tô ficando confuso agora Tenho com certeza Que é E tô achando Isso Boa Boa Ana Cobertor Tapete A Ana vai sair Eu também vou sair Já deu uma hora Rapaziada Duas horas 14 anos Respondendo os últimos Aqui Medo Zoar Que me dica Josué É Primeiro Se a galera For Ter comportamento De babaca Eles vão te zoar Mesmo que tu seja Jesus Vai ter em qualquer lugar Vai ter em qualquer lugar E assim A culpa é dele Não é sua Então tenha cabeça firme Não Eu sou um cara normal Eu sou um cara direito Ou sou um cara legal Sabe Tipo Se zoarem Sei lá Teu skate Teu estilo Aí saiba Não Eu tenho um estilo Maneiro Eu gosto do meu estilo Gosto do meu skate Tá ligado Mosca brasileira Eu acho É Agora eu fiquei em dúvida Mateus Obrigado por falar Fiquei em dúvida Porque eu tava falando Sempre da Bones Mosca Spitfire Ela sempre falava Importada Eu falava esses três Aí de tanto falar os três Juntos Agora eu fiquei em dúvida Mas depois eu pesquiso Gente Eu vou ter que ir lá Tem mais Opa Parabéns Chegou hoje Tem mais pergunta Mas eu vou deixar Para a próxima live Ainda não tem data Mas eu vou divulgar Tanto no Instagram Quanto aqui no YouTube Até pelos stories E pela aba comunidade Então sempre Sempre assim Sempre estejam curtindo Interagindo Ativando o sino Que aí vai aparecer E vocês não vão perder Inclusive o sorteio Que tão perguntando Boa noite Obrigado Ana Obrigado Eu adoro o fato De vocês comentarem Essas coisas Que gostam da gente É isso rapaziada Valeu Prendi o flip Cara Se vocês estão aprendendo Uma manobra em outra base Tenta Tentar Tentar Aprendendo em outra base Também É isso galera Valeu Até a próxima E fé